Uma boa noite pra você que se liga na TV Cultura do Pará. Seja bem-vindo a mais um Meio de Campo, é mais um jogo do Campeonato Paraense, meu amigo. E agora, semifinais da competição, a abertura das semifinais hoje entre Águia de Marabá e Paissandu. Você com imagens aéreas do estádio Zinho de Oliveira, com capacidade pra 5 mil pessoas. Daqui a pouco, recebe esse primeiro jogo, os primeiros 90 minutos dessa partida entre Águia de Marabá e Paissandu. Próximo jogo, jogo de volta, acontece no sábado, na Curuzu. Os primeiros 90 minutos, as primeiras emoções, você tá vendo aí a bola do jogo. Vai ser muito procurada hoje, promessa de um grande jogo entre Águia de Marabá e Paissandu. Esporte Clube, seja bem-vindo ao Meio de Campo desse jogo. De logo mais às 8 horas da noite, a bola rola pra Águia e Paissandu. E olha quem tá do meu lado, Jordana Krumpanzer, João Vitor Barra. Jordana, boa noite pra você. Expectativa de um bom jogo hoje, né? Boa noite, Gilmar. Boa noite, João. Muito boa noite pra você que tá em casa. Hoje a gente tá esperando um dos melhores jogos do Campeonato Paraíse. Definitivamente, uma equipe de Série B e um Águia de Marabá que passou por uma reestruturação incrível como a tal Sodré. Exatamente. João Vitor Barra, da Rádio CBN Belém, jornalista. João, seja bem-vindo ao Meio de Campo, tudo bom? Obrigado, Gilmar. Boa noite pra você. Boa noite, Jordana. Boa noite pra todo mundo que tá em casa. Mas já chegou a cereja do bolo do Campeonato Estadual, né? Semifinal, expectativa do Águia jogando em casa nesse primeiro jogo contra o Paissandu, defendendo o título estadual e o Paissandu que ainda tá invicto no Campeonato Paraíse. Exatamente. Daqui a pouco a gente bate o papo aqui, falando um pouco mais sobre esse jogo, né? Das semifinais da competição. Bora chamar o Saulo Zaire, que já tá preparado lá no Zinho Oliveira pra conversar com a gente. Saulo Zaire, boa noite pra você. Como é que tá o clima por aí? Torcida chegando, previsão de chuva, como é que tá? Boa noite pra você. Boa noite, Gilmarzinho, que também é Gilmarzão. Grande abraço pra Jordana. Saudade dela. Nunca mais falei com ela. Só três vezes nesta quarta-feira. E se os outros têm PVC, nós temos o JVB aqui no meio de campo. Brincadeiras à parte, clima gostoso. A chuva já caiu levemente no início da noite. Os times estão escalados. A galera vai chegando. A música tora aqui dentro e fora do estádio, no serviço de som do Zinho Oliveira. E o Águia vem aí com o desfalque apenas. O Patrick Volante, canhoto campeão no ano passado, saiu. Estava no Novo Hamburgo, retornou. Fecha um tripé de meio campo ali, bastante qualificado. Ele teve um problema no tornozelo esquerdo. E está sendo preparado pra jogar a volta no sábado próximo na Curuzu. Já o Paysandu vem aí com mudanças na defesa no meio e no ataque em relação ao último jogo na Curuzu. Exatamente no domingo contra o Manaus, só que pela Copa Verde. E o principal destaque, né? O que chamou atenção aí quando dá divulgação da escalação oficial. É o Lucas Maia, zagueiro, como um lateral esquerdo. Fechando ali uma linha que terá ali o Vanderson e o próprio Carlão no miolo da zaga. Matheus Nogueira também é outra novidade ali no gol. Diogo Silva foi titular no jogo da Copa Verde. Papão que terá o Robinho no banco. Biel começa como titular ali na meia-armação. E a outra novidade é o Edinho, um dos principais assistentes do campeonato e também no Papão. O Edinho entrou, fez a diferença no domingo. Ganhou, digamos assim, a vaga de titular. E será um dos pontas aí junto com o Jean Dias, claro. Os dois acompanhando o Nicolas, capitão, artilheiro do Parazão. E também principal goleador do futebol paraense na temporada 2024. Só os destaques, ao vivo, tudo muito bonito, tudo muito bacana aqui direto do Zinho Oliveira. Equipes escaladas, noite gostosa, meio de semana e abertura oficialíssima das semifinais do nosso Parazão Bampará 2024. E equipe premiada da nossa TV Cultura. E direto do Zinho Oliveira, trazendo essas informações iniciais do estádio lá em Marabá. Não sei se vocês perceberam, mas ele falou JVB. É o apelido do João Vitor Barra, como comentário de esportivo. Tem o PVC, que é o Paulo Vinícius Coelho. E tem o JVB, que é o João Vitor Barra. Sabia disso, Jordana? Não sabia, e sabendo agora, é muito bacana. Olha, mas é famoso, cara, né? Porque o Saulo trouxe essa informação. Agora, Jordana, ano passado a gente teve esse duelo nas semifinais também. E o Águia de Marabá também tinha se classificado para a terceira fase na Copa do Brasil. Parece que é um ano repetido aí para a equipe do Águia de Marabá, mas que teve uma mudança com a volta do Matal Sodré. É, repetiu toda essa questão, volta o Matal Sodré. E muito importante, o Águia tem bastantes remanescentes daquele título do ano passado. A linha defensiva inteira, a primeira linha. Então, Betão, Davi Cruz, Alan Maia, Bruno Limão, Axel Lopes, são os jogadores que estavam no Águia de Marabá. Inclusive, os principais jogadores de segurança para o Matal Sodré. O Águia vai tentar repetir o feito. Eliminou o Paysandu nos pênaltis. Foi algo que aconteceu bastante, né? Característico da campanha do Águia de Marabá em 2023. Acabava levando o jogo para os pênaltis, porque tem muita segurança no Axel Lopes. É um goleiro que sabe jogar com penalidades. Então, fez toda essa questão, acabou saindo campeão paraense. Tinha tudo para conquistar um acesso à Série C. Acabou não acontecendo, porque o Matal Sodré saiu ainda na fase de grupos da Série D do ano passado. Mas quando saiu, inclusive, deixou o Águia de Marabá classificado. Exatamente. Agora, a gente está falando sobre esse duelo interessante, que é a Águia e o Paysandu, João e Jordana. Esse ano, já tivemos, João, na primeira fase, o duelo Águia e Paysandu no Zinho de Oliveira. Paysandu venceu por 3x0, mas era um Águia diferente. Inclusive, esse 3x0 marcou a saída do Rafael Jacques e a volta do Matal Sodré, João. Exatamente, Gilmar. Foi uma correção de comportamento da equipe logo após a saída do técnico Rafael Jacques no comando do Águia. Parecia que o Águia não ia ter um bom ano pelos resultados e aí trouxe de volta o técnico atual campeão paraense, o Matal Sodré. Conseguiu também trazer algumas peças interessantes para o seu elenco, o Yuri Tanque, por exemplo, o atacante. E também tem o destaque do Ítalo, do Braga, perdão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Águia consegue, então, a sua vaga para a Série D, pelo menos da Série D da próxima temporada e chega mais uma vez na semifinal. Só um detalhe, é a terceira vez consecutiva que o Águia chega numa semifinal de campeonato paraense. Pois é, né? E o Paysandu, a gente olhando do outro lado, né? O Paysandu, a gente falou que o Águia tem remanescentes com uma zaga inteira na defesa, desde o goleiro até o lateral esquerdo ali com a zaga. O Paysandu tem poucos remanescentes, né? Quatro remanescentes. Tem o Edilson, Wanderson, João Vieira e Vinícius Leite. Nem o técnico era o Hélio dos Anjos no ano passado nesse duelo, Jordana. Exatamente. O Paysandu, que naquele momento já tinha ligado o sinal de alerta, a gente vem falando sobre os resultados do Paysandu esse ano. Foi líder isolado do campeonato, né? É uma equipe que tem muita qualidade técnica individual, mas vence e não convence. Mostra muita fragilidade dentro de campo. A gente vem chamando muita atenção disso, principalmente porque quando vai para o Campeonato Brasileiro, principalmente de Série B, isso fica muito nítido. Isso pode ser um ponto que pode ser muito prejudicial para o Paysandu. Naquele momento, o Paysandu ligou o sinal de alerta, trocou de técnico, foi eliminado do Campeonato Paraense, mas ainda assim teve um bom ano e conseguiu acesso. Nesse ano, a gente vai ver como vai se comportar o Paysandu com essas fragilidades, mas que vem vencendo e, de qualquer forma, tem o Hélio dos Anjos, que é um ponto de segurança para o Paysandu, para a equipe, para a comissão técnica, diretoria e torcedor. E deu para perceber uma diferença, né, João Vitor Barra, do Campeonato Paraense. No caso, o Paysandu saindo do Campeonato Paraense, a Copa do Brasil foi eliminado. E na Copa Verde, teve dificuldade contra o Manaus, por exemplo. É verdade, né, Paysandu que ainda está precisando dar uma resposta para o seu torcedor. Começou muito bem, ainda se mantém invicto no Campeonato Estadual, mas como a Jordana reforçou, quando foi para uma Copa do Brasil, teve dificuldade para passar do Giparaná, teve dificuldade, na verdade, foi eliminado pelo Juventude, mas na Copa Verde, perdeu para o Manaus o primeiro jogo, um jogo totalmente esquecível, isso segundo o próprio técnico Hélio dos Anjos, mas ele tem o discurso de que não quer olhar para trás, né, quer olhar para frente, procurando a evolução da equipe, e claro, chegar numa semifinal de Campeonato Paraense para defender sua invencibilidade, é importante também para demonstrar para o torcedor. O torcedor quer performance a partir de agora, porque já não tem mais espaço para erro, né, vai começar a Série B daqui a pouco, e claro, a fase final não só do Campeonato Estadual, como também da Copa Verde. É verdade, Série B está batendo na porta, sabe o que mais está batendo na porta? O intervalo, a gente vai ver o intervalo rapidinho, na volta tem mais meio de campo daqui a pouquinho. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa, você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Festival de Sandálias de Borracha Magazin. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magazin. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magazin. Você quer, você tem. O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com nove usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É como tu ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente. Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso, estamos de volta com o meio de campo depois do intervalo para daqui a pouquinho a bola rolar entre Águia de Marabá e Paissandu. Semifinal aqui na tela da TV Portal e Aplicativo Cultura. A gente vai voltar lá para o Zinho Oliveira para conversar com o Saulo Zaire. Saulo, conta para a gente se você está com as escalações aí, né? Vamos começar com o time mandante que é o Águia de Marabá. Pois é, Gilmar, voltamos a falar aqui do palco da partida, abertura, semifinal, Parazão Bampará 2024, equipes escaladas, muita cordialidade entre as diretorias e até entre os torcedores. Sabemos que tem muita gente do papão aqui na região sudeste do estado do Pará. Mas enfim, sobre as escalações, como eu falei no destaque, o Patrick é o único desfalque relevante, machucado, volante, canhoto, tornozelo, deve se recuperar, está em recuperação para o segundo jogo na Curuzu no próximo sábado. No mais, aquele time que a gente já meio que aprende a escalar desde a defesa do Águia de Marabá desde a temporada 2023, com o Axel Lopes no gol, o Bruno Limão, o Davi Cruz, o Betão e também o Alain Maia fechando a linha defensiva. Principalmente campo com o competente Júnior Dindê, que vem chamando a atenção de equipes aí da Série C, ao lado do Felipe Fraga, que aqui é carinhosamente falado de Felipe Baiano, ele o substituto do Patrick, e o Ítalo mais adiantado na meia armação. Os três da frente, o Vander Canhoto muito pela direita, o Yuri Tank é o centroavante ali esbarrando com os zagueiros adversários, e o Braga é o atacante destro que cai pelo lado esquerdo. O detalhe é o seguinte, o Braga é uma grata surpresa, 22 anos para 23 de idade, são sete gols na temporada, três assistências, ou seja, ele participou de dez dos dezesseis gols do Águia na temporada 2024, portanto, é esse o time, esses são os jogadores escalados inicialmente pelo Matal Sodré contra o Hélio dos Anjos, que não terá o Kevin lateral esquerdo, que segundo informações, ontem chegou com o Virose no clube e já voltou no mesmo pé para casa, está Dodóis, está se recuperando, o Kevin lateral esquerdo, o Michel Macedo lateral direito faz aquele trabalho da transição ali do departamento médico para o campo de jogo, deve ganhar condições para a partida número dois contra o Azulão Marabaense, e o time como a gente também deu a entender inicialmente, com o Matheus Nogueira, Edilson, que é um titular aí desde o ano passado, a zaga com o Wanderson ao lado do Carlão, e o Lucas Maia, lateral esquerdo, ele já fez essa função em outras equipes, principalmente no futebol mexicano, o meio de campo com o Gabriel Bispo de volta no lugar do Leandro Vilela, às vezes vai um, às vezes vai outro, João Vieira mantido como um segundo volante, que chega muito ali hoje, perto do Biel, o cara em tese responsável pela armação, o tal do Camisa 10, o Robinho está no banco de reservas poupado, e os três da frente, Nicolas, claro, capitão, artilheiro do futebol paraense centralizado, e pelos lados o Jean Dias, que tem três assistências, mesmo número de assistências do Edinho, ou seja, os dois maiores assistentes do Paissandu na temporada, junto com o Nicolas, isso indica uma força ofensiva, vamos ver se será praticada dentro do gramado aqui do Zinho Oliveira, e antes que vocês me perguntem, um gramado razoável, um pouquinho levemente alto, mas totalmente praticável, para acompanharmos aí uma partida das mais interessantes, entre o Azulão Marabaense, contra o Papão da Curuzu, no exato momento em que o Papão chega para o aquecimento, já já o Azulão fará o mesmo, e eu prometo, não vou aquecer, mas estarei de volta dentro do meio de campo, talvez com a minha última participação, e com fatos e dados, a respeito desta primeira decisiva das semifinais, do Parazão Bampará 2024 Gilmar Prete. Leu então, Saulo Zaire, com as informações bem detalhadas aí, pelo Saulo Zaire, nosso repórter direto do estádio Zinho Oliveira, vamos lá, começando com o Águia de Marabá, Jordano e João, o Águia de Marabá que tem essa mudança, significativa no meio campo, entrando o Felipe Fraga, no lugar do Patrick, você acha que essa mudança é mais drástica aí, na equipe do Águia de Marabá? Com certeza, de resto da equipe do Águia de Marabá, a gente já esperava, a primeira linha defensiva do Águia, a gente sabe qual é a de cor, né, Axel, Alan Maia, Betão, Davi Cruz, que dá mais qualidade na saída de bola, o Betão é um zagueiro de mais em posição física, Bruno Limão, lateral, que para mim é um dos principais jogadores dessa equipe do Águia de Marabá, o meio de campo com o Felipe Fraga entrando, se eu não me engano, ele só jogou até agora um jogo, mas é um jogador que veio com uma promessa de ter um repertório a mais para o Águia de Marabá, mas aí volta a confiança para o Júnior Dindê, que vem fazendo um excelente campeonato desde a volta do Matal e Sodré, para o Ítalo, que é o meio armador dessa equipe, e definitivamente, como vai jogar dentro de casa, no Zinho Oliveira, vai com tudo para cima do papão, e esse ataque de Vander, Yuri Tank e Braga, é justamente para confundir a marcação, porque esses três jogadores, além de velocidade, eles fazem inversão dentro de campo, então fica muito difícil para o marcador conseguir ficar na intensidade de marcação, com eles três. Ataque perigoso aí, João, com Braga, Vander e Yuri Tank, e o Braga que é um dos destaques aí, inclusive, da equipe do Águia? É verdade, Braga é um dos destaques, é uma grata surpresa aqui no futebol paraense, o artilheiro do Águia no campeonato paraense até o momento, são quatro gols, sete na temporada ao todo, como trouxe o Saulo Zaire, e detalhe, o Braga fez cinco gols nos últimos três jogos do Águia, então tem que ter uma atenção redobrada com ele, o goleador do Águia de Marabá, assim como o Yuri Tank veio contratado para isso, e como a gente já destacou também aqui, o Vander que faz, joga na ponta direita, mesmo sendo canhoto, e o Braga também jogando na ponta esquerda. Assim, o Ale dos Anjos disse que vai precisar fazer uma marcação ajustada, até pensando nesses destaques do Águia de Marabá, o Águia de Marabá com todos os méritos, chega como campeão estadual, atual campeão estadual na semifinal, e é um ataque que vai exigir muito da atenção dos zagueiros, então o Ale, pensando nisso, colocou aí meio que três zagueiros, porque o Lucas Maia vai cair na esquerda, mas também é um zagueiro de ofício. Exatamente, o Braga que fez gol, inclusive na Copa do Brasil, alguns gols na Copa do Brasil, que ajudaram o Águia a classificar. É uma característica, um detalhe muito importante, dessa campanha do Águia de Marabá, e para o Braga, o Braga hoje faz parte da seleção da Copa do Brasil, ele teve uma evolução muito grande, muito grande com o Matal Sodré, e quando o Matal chegou, depois do jogo do Paissandu, ele foi contactado naquela mesma noite, no jogo da primeira fase. Quando ele chegou, ele já mudou logo o ataque. Ele trouxe os jogadores, ele tirou o Alan Maia, que estava no banco, sempre entrava no segundo tempo, colocou como titular, que era um dos principais jogadores, ele fez toda essa mudança, ele conseguiu fazer com que os jogadores dele fossem mais consistentes dentro de campo. Isso se refletiu no Braga, que hoje está tendo essa campanha, e isso se refletiu na chegada do Yuri Tanque. Eu não sei se vocês lembram, no jogo contra o Curitiba, o Yuri Tanque, além de fazer gol, ele forçou a expulsão do zagueiro, é um jogador que mostra muito repertório, o Águia de Marabá com certeza confiando na qualidade técnica individual que o time tem. Jordana, você já votou no troféu meio de campo? Eu já, várias vezes. Pois é, o pessoal de casa pode votar, inclusive, no troféu meio de campo, entrando no portal Cultura, também através do aplicativo, tem o QR Code, que vai aparecer aqui na tela, ela está aparecendo aqui, não, é desse lado, é porque eu vi espelhado agora, então eu vi o outro lado, mas é aqui, aqui que é o QR Code, você coloca a sua câmera, aponta a câmera aí para o QR Code, e aí você pode votar na sua seleção, na opinião, no caso aí, da seleção do campeonato, os melhores jogadores até agora, no troféu meio de campo, claro que a sua participação é essencial aqui para a gente. Jordana, você já tem aí, eu já perguntei isso para você, mas mudou alguma coisa da sua seleção até agora? Mudou, depois das quartas, tiveram algumas mudanças, mas basicamente, Paysandu, Tuna, revelações do campeonato para mim, ficou com o Remo, o Felipinho e o Henrique, mas Paysandu, Tuna e Águia de Marabá, estão levando aí praticamente a minha seleção do campeonato, o Águia principalmente com a linha defensiva, Paysandu, jogadores de meio de campo e o Nicolas, e a Tuna, Germano e Iago Raiz, com certeza. O pessoal de casa não viu, mas o João Vitor Barra estava com o celular apontando já, porque é para fazer a votação, porque você já tem também a escalação na sua cabeça dos melhores do campeonato? Já, com certeza, chegando em uma fase tão decisiva como a semifinal, a gente já tem aí pelo menos os 11 dessa seleção, e não foge muito dos quatro semifinalistas, não tem como você não votar nesses jogadores que chegaram até essa fase decisiva. Bom, destaco aqui no ataque o Nicolas, por enquanto é o artilheiro da competição, claro, também o Braga pode estar entrando nessa seleção, e claro, também destaco os jovens jogadores, assim como a Jordana, o Henrique Vigia, o Felipe, jogadores do Clube do Remo, que tem sido essas revelações, pelo menos nesse momento do Campeonato Paraense. E tem mais uma grande revelação, que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, porque é um jogador que vem da base do estado do Pará, é um jogador que passou pelo Paysandu, estava no, se eu não me engano, era o Tapajos, não, o Tapajos era o Douglas Lima, mas foi um dos principais jogadores do campeonato do ano passado. São Francisco. São Francisco. O Gabriel Furtado, hoje está na Tuna Luso, é um jogador que sai do banco, assim como eu falei do Matal e Sodré, aproveitando toda a questão técnica do seu time, é algo que o Júlio César Nunes tem com a Tuna, e ele fez isso para o Gabriel Furtado, até quando ele sai do banco, consegue fazer o gol, consegue definir o jogo para a Tuna Luso, ele faz o urso do John Kennedy, então é um jogador da base do estado do Pará, que está sendo também uma das grandes revelações do campeonato. Exatamente, bora fazer o seguinte, bora para o intervalo, mais um intervalo aqui no meio de campo, a gente volta já já. Música Quem é apaixonado por futebol, sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede, e com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo, fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio, ou mesmo comprar para a sua casa, você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar, o pedreiro adorou, a arquiteta aprovou, Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar, VGA é o melhor lugar, para construir ou reformar, pode confiar. VGA, VGA, VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergadões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magazã. Você quer? Você tem. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Não é, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Senhora, senhora. Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de 8 mil reais, mais o Vale Alimentação. Cheguei. Mãe. Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. É isso, estamos de volta com o finalzinho do Meio de Campo, do programa Meio de Campo, antes de Águia de Marabá e Paissandu pelas semifinais do Campeonato Paraense 2024. A gente falou, Jordana e João, agora sobre a escalação do Águia de Marabá. Bora falar um pouco do Paissandu, que tem o Lucas Maia, como o Saulo destacou, como lateral esquerdo hoje, mudando de novo o Meio de Campo. O Paissandu que não consegue ficar com o Meio de Campo só, com os três jogadores ali, Jordana. É, exatamente. O Hélio dos Anjos, eu acho que ainda não conseguiu repetir uma escalação para o Paissandu. Quando eu vi o Vanderson, o Carlão e o Lucas Maia, eu tive a impressão que vinha com uma linha de três zagueiros, mas o Lucas vai na lateral. Gabriel Bispo, João Vieira e Biel. Biel no lugar do Robinho, que foi muito pedido pela própria torcida depois do jogo contra o Juventude. E eu acho que no jogo contra o Bragantino, na volta das quartas de final do Parazão, ele garantiu essa titularidade com o Hélio dos Anjos. Edinho, Jean Dias e Nicolas. Jean Dias é um jogador que pode fazer a bola correr por fora do bloco. Já que a gente fala de linha alta para o Paissandu e o próprio Hélio dos Anjos falou que ele não vai abrir mão disso, é um jogador muito importante para fazer essa bola rodar por fora do bloco e conseguir infiltrar melhor a defesa adversária, que hoje é muito valorosa, a defesa do Águia de Marabá. Nicolas, enfim, é um jogador de segurança para o Paissandu, artilheiro do campeonato, jogador que o Paissandu tem confiança de que no pé dele vai sair o gol. E o Edinho que vem entrando muito bem para o Paissandu, né? Nos últimos jogos que veio, foi uma grata surpresa para o Papão da Curuzu. Exatamente. Agora, João, também tem uns destaques aqui, olha, no banco de reservas a gente vê o Vinícius Leite novamente no banco, né? E o Luan Freitas, zagueiro, não foi nem relacionado. É verdade, né? Que criou uma grande satisfação da torcida bicolor, né? Por conta da não utilização do jovem Luan, que veio do Fluminense, emprestado para essa temporada, para ganhar a rodagem numa Série B de Campeonato Brasileiro. Se não me engano, entrou em apenas duas partidas, né? Uma como zagueiro mesmo, de ofício, e outra improvisada com o volante, né? Pois é. E o torcedor bicolor quer ver esse jogador, né? Um jogador que estava sendo utilizado no time principal do Fluminense, pelo técnico Fernando Diniz, e veio aqui para o futebol paraense para ganhar essa rodagem. Não está ganhando, né? Segue aí, então, Wanderson, Lucas Maia... Tem uma informação, inclusive. O Luan Freitas está com virose. Além do Kevin, ele também está com virose. Então, está explicado, né? Assopraram para mim aqui. É, está explicado, então. Pelo menos dois dá para passar, né? Sim, mas poderia ser titular em outros jogos, né, Jordana? Com certeza. É um jogador que pode fazer muito bem essa linha alta para o Elio dos Anjos. É claro que quando a gente fala de linha alta, são vários fatores, vários princípios que permeiam esse modelo de jogo. A bola coberta, a bola descoberta, a pressão no time adversário quando está com a bola ou sem a bola. Mas, de qualquer forma, passa principalmente pela linha defensiva do seu time. Quando eu falo laterais e zagueiros, para eles terem uma recomposição defensiva mais rápida, uma temporização. O Fernando Diniz usa muito isso, né? A gente viu muito na campanha da Libertadores da América. Então, um jogador que estava dentro do Fluminense, que via muito esse estilo de jogo, o Nino, principalmente, temporizava, né? Atrasava a passada do jogador para dar tempo da equipe dele e se recompôs defensivamente. É um jogador que já tem essa visão, essa experiência. Pode agregar muito para ele dos Anjos. João, rapidinho que a gente já está no finalzinho aqui do Elio de Campo. O Águia de Marabá pediu, né, Jordana, também. Árbitro FIFA, né? O Ramon Abate Abel hoje é o árbitro para esse duelo. Enfim, o quarteto é FIFA hoje para esse duelo entre Águia e Paissandu. É, ele que se tornou árbitro FIFA no finalzinho de 2022, né? O árbitro catarinense, 34 anos, tem experiência em Copa do Brasil, também em Série A do Campeonato Brasileiro, a pedido do Águia, né? Agora, já se envolveu algumas polêmicas com o VAR e também decisões dentro de campo. Vamos torcer para que não aconteça. Vamos torcer para que não aconteça nada hoje. E o jogo de volta é o Luiz Flávio de Oliveira, que não é FIFA, é Master, né? Mas é de São Paulo, também é de fora. Eu acho que a gente pode falar rapidinho desse pedido do Águia, porque é o seguinte. Justamente esse modelo de jogo do Elio dos Anjos, essa linha alta, quando o meio de campo e o ataque não conseguem recuperar a bola, não perde e pressiona de forma rápida, quem tem que cobrir são os zagueiros. Se os zagueiros não conseguirem, é falta. É aquela falta tática. Isso acontece muito para o Paysandu. Preocupado com isso, o Águia de Marabá pede uma arbitragem FIFA, porque para ter mais controle das ações do jogo. Já estamos finalizando aqui o meio de campo, o programa meio de campo hoje aqui com Jordana Crumpanzi e João Vitor Barra. Jordana, você vai continuar nos comentários do jogo. Última expectativa aí para esse jogo entre Águia e Paysandu. E o seu palpite? Olha, um jogo muito equilibrado, as duas equipes têm um setor ofensivo muito forte, o Paysandu tem mais fragilidade técnica no setor defensivo do que o Águia de Marabá, mas eu acredito que são dois setores que funcionam muito bem, jogo mais aberto, jogo mais ofensivo, jogão de bola. E hoje eu vou ficar em cima do muro, acho que vai ser um jogo equilibrado, eu vou de dois a dois. Dois a dois, vários gols. E para você, João Vitor Barra, obrigado pela participação aqui no meio de campo. Obrigado, Gilmar, obrigado, Jordana. Olha, acredito que vai ser um jogo equilibrado, um gostinho de revanche, tanto para o Águia por conta da primeira fase, também pelo Paysandu, por ter sido eliminado ano passado na semifinal. Vou de dois a dois também. Dois a dois? Vou acompanhar, Jordana. Vou no um a um. Vou no empate, mas no mesmo placar. Obrigado, João, obrigado, Jordana. Obrigado para você de casa também que participou aqui do programa Meio de Campo de hoje. Daqui a pouquinho a bala rola às oito horas da noite, com narração de Valmir Rodrigues, comentários de Jordana Krumpanze e Saulo Zaire na reportagem. É isso, gente. Tchau, até a próxima. Apoio VGA Alubar Equatorial Atacadão Magazã e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Festival de sandálias de borracha magasã. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos. Para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de sandálias de borracha magasã. Lux casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magasã. Você quer? Você tem. O governo do Pará está reconstruindo a PA256, a segunda maior rodovia do estado. Ela passa por nove municípios. Uma localização estratégica para a economia. O trecho reconstruído com 150 quilômetros diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia e reduz os custos do transporte de cargas. Junto com a PA256, o governo entregou a Ponte do Alto a Cará. Um benefício para toda a região. PA256. O Pará integrado é muito mais forte. Governo do Pará. Por todo o Pará. Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados. E é um direito teu e no atendimento 24 horas. Fala em mim que eu sei dos papos. Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa. Alguém depende de energia para tratamento de saúde. É baixa renda? Tem direito a tarifa social. Parazão Pampará 2024. Apoio, PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Realização, cultura, rede de comunicação. Apoio, PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Amigos da TV Cultura, um grande abraço. A partir de agora você vai ficar com as emoções de mais uma no Parazão Pampará 2024. Você vê aí na imagem de cima, Águia de Marabá e Paissandu jogam daqui a pouquinho às 8 horas da noite. O estádio, o estádiozinho Oliveira, na cidade de Marabá, cercada pelos rios Itacayunas e Tocantins. O Águia de Marabá, atual campeão paraense. E o Paissandu querendo de novo, que é líder no geral, querendo retomar o título de campeão, querendo a Taça Estrela do Norte. O torcedor ainda está chegando. Falta aí cerca de 20 minutos para a hora da partida. Está aí a bola do jogo. Oficialmente, está aí os jogadores do Paissandu, goleiros, batendo bola. Oficialmente, então, começa a corrida pela conquista da Taça Estrela do Norte. Daqui a pouquinho, todas as emoções na TV Cultura do Pará, também pelo portal IAPP. Fica ligado, a gente vai para o intervalo, volta já já. Na sequência, mostrando tudo de Águia de Marabá e Paissandu. Para a Zambam Pará 2024, somos todos do mesmo time. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magazã. Você quer, você tem. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergadões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com nove usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É como se ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente. Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Voltamos do estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá. Olha aí o centro do gramado. O gramado está bom. Aliás, tem sido assim nos últimos jogos do Campeonato Paraense em 2024. O Águia de Marabá está em alta. É o único representante do Pará na Copa do Brasil. Espera aí seu adversário da terceira fase. E tem agora esse compromisso. Defender o seu atual título, que é de campeão paraense. O jogo começa daqui a pouquinho, às oito da noite. Estou aqui ao lado dela. Giordana Crupanzi está comigo aqui analisando a partida. O País Sanduque, que podia ter o Brian Borges na lateral esquerda, vai e opta pelo Lucas Maia, que já esteve jogando nesta posição. E o Águia de Marabá, que não tem ali o Patrick no meio campo. O que esperar desse confronto aí, Giordana? Boa noite. Boa noite, Valmir. Muito boa noite para você que está em casa. Definitivamente um dos principais jogos do Campeonato Paraense. O País Sanduque é uma equipe de Série B, mas ainda mostra muitas fragilidades técnicas. Inclusive, roda bastante o seu elenco titular, como no jogo de hoje. O meio de campo já é todo alterado. Já o Águia de Marabá, após o jogo com o País Sandu na primeira fase, em que perdeu por 3 a 0, trouxe de volta o técnico Matal Sodré, que fez uma mudança, uma reestruturação na equipe. E hoje chega como uma das equipes mais consistentes, tecnicamente, do campeonato. Com uma linha defensiva mais consistente, que a gente já conhece bem, como Alan Maia, Bruno Limão, Betão e Davi Cruz. E um ataque que tem poder de definição. Definitivamente um jogo que vai mostrar para a gente como o País Sanduque vai se comportar com essa linha alta que vem sendo tão falado modelo de jogo, instaurado pelo técnico Elio dos Anjos e que ele prometeu. Valmir, ele não vai mudar no campeonato. Essa linha alta vai continuar. Hoje a gente vai ver como ela vai se comportar com um ataque que tem uma transição ofensiva extremamente rápida e veloz do Águia de Marabá. Muito bem, vamos para o gramado do estádiozinho Oliveira. Vamos trazer informações com o Saulo Zaire, ele que já é quase prefeito de Marabá. Se depender do campeonato paraense, ele não sai daí. Vamos trazer as primeiras aí do gramado de jogo. Fala, Saulo, boa noite. Tudo bom, Valmir? Boa noite para toda a galera ligada aqui na Tela da Cultura. Pois é, Azulão contra o Papão da Curuzu. O time da casa que vem aí embalado, não perde há quatro jogos. Apenas um desfalque, o Patrick no meio de campo. Felipe Fraga é o incumbido ali de fechar aquele tripé na meiuca do Azulão Marabá. Esse contra o Pai Sandu que roda o elenco. Tem pelo menos aí três jogadores entregues ao departamento médico. Outros dois ou três também descartados, né? Esportivamente falando pelo Elio dos Anjos por simples opção. Mas o Papão que vem com lateral improvisado no lado esquerdo. Nicolas confirmado. E o Robinho que é o maestro, né? O homem da articulação preservado no banco de reservas, claro. Já projetando o jogo da volta no próximo sábado lá no estádio da Curuzu, Valmiréco. Valeu. Obrigado, Saulo Zaire, pelas informações. As primeiras aí do estádio Zinho Oliveira. Aí você vê o torcedor que fica ali sempre posicionado atrás em um dos gols do estádio Zinho Oliveira. Como a gente falou na qualidade do gramado, né? O Saulo que já pisou, já falou de como está esse gramado aí. Tem sido assim nos jogos do Campeonato Paraíso. Estamos aguardando o ato protocolar inicial. O Águia de Marabá, que no geral está com 12 pontos. O Pai Sandu primeiro colocado com 20. Amanhã, lembrando, tem Tuna Lúcia Brasileira e Clube do Remo. Também o jogo da ida de uma das semifinais no Mangueirão. Amanhã às oito horas da noite você vai acompanhar tudo ao vivo e exclusivo na sua TV Cultura do Pará. Aí, nesta tomada, o torcedor do Azulão também vai marcando presença. Esse aí, o espaço que foi demarcado para o torcedor do Pai Sandu. Muitos torcedores saem de Belém. Aí você pode ver o torcedor do Águia também, que se mistura ali com as camisas azuis e as outras brancas. E o torcedor do Pai Sandu, como eu dizia, alguns se deslocam de Belém, vão até a cidade de Marabá. Outros já estão aí pela cidade de Marabá. Está tudo certo, está tudo pronto. O jogo vai começar às 20 horas. Já estamos numa reta final e um campeonato que tem mostrado evolução de qualidade, Jordana. Mostrado evolução e muitos jogadores que, vamos dizer, foram um tanto quanto que apáticos na primeira fase. Parece que agora começam a se destacar, né? Sem dúvida. Principalmente na equipe do Águia de Marabá. A gente falou bastante no meio de campo. O Braga foi um deles, um jogador que hoje é muito valoroso para essa equipe. Está jogando muito bem. Tem cinco gols nos últimos três jogos. Faz parte da seleção da Copa do Brasil. Um dos grandes nomes da equipe do Águia de Marabá. E o próprio Pai Sandu. O Hélio dos Anjos tem essa característica de melhorar o time, melhorar a fragilidade do time, jogo a jogo. Tudo para ele é um processo e realmente é. O futebol é a longo prazo, então ele vai melhorando a equipe, vai mudando, vai dando rodagem, minutagem. O que tem que ser ajustado, ele vai ajustando. Então, a gente ainda está vendo duas equipes que vão disputar campeonato brasileiro nesse ano. Mas, de qualquer forma, já tem uma consistência, principalmente na qualidade técnica individual dos seus jogadores. Os jogadores estão quase prontinhos ali para entrar no gramado de jogo. Eu convido você a participar a partir de agora. Alô, torcedor, participe aí pelo arroba Portal Cultura. As mensagens serão exatamente exibidas no rodapé da tela para você, tá? Então, você que está em qualquer lugar do mundo, quer interagir com a gente, aliás, o que tem de paraense, né? Torcedores, desportistas paraenses espalhados pelo mundo inteiro. Pode mandar aí a sua mensagem, arroba Portal Cultura. As mensagens vão ser colocadas aqui no rodapé. Aí, a bola do jogo, o Ramon Abate Abel, que é FIFA, é o árbitro desta primeira partida. Tem gente que achou exagero, Jordana, mas tem gente que acha que é mais prudente o árbitro FIFA. E você? Olha, o Águia de Marabá fez esse pedido muito por conta dessa linha alta do Paysandu, né? Uma linha alta, ela é permeada por vários princípios. Um deles é a falta tática. Quando o meio de campo e o ataque não conseguem roubar a bola no perde e pressiona, a última linha, ela é obrigada a fazer uma falta tática. Isso pode acontecer e pode perder o controle das ações do jogo. Então, o Águia de Marabá, por uma questão de segurança, de ter maior controle das ações do jogo, pediu uma arbitragem FIFA para que não tenha erros. É, e tem árbitro que não percebe a falta tática, vai passando e vai passando, né? Aí, portanto, o ato protocolar, o início, com os jogadores entrando no gramado de jogo. Da nossa esquerda, a equipe do Águia, o time da casa, o Matal Sodré, vem lá. Aliás, o goleiro Axel Lopes chega por último. Jogadores do Paysandu vão ficando à nossa esquerda. O Águia se posicionando aqui à nossa direita, no centro do gramado ali, o quarteto de arbitragem. Ramon Abateabel, como a gente falou, árbitro FIFA é quem vai conduzir a partida que começa daqui a pouquinho. Vamos agora para a execução dos hinos, começando com o hino nacional do Brasil, tá certo? E hoje com os meninos aí, né? Meninos e meninas hoje com o mascote aí da equipe do Águia. Vamos para a execução do hino nacional do Brasil. Comexando hoje. Comexando. Vamos para a execução do hino nacional do Brasil. Vamos para a execução do hino nacional do Brasil. E agora vamos para a execução do hino do Estado do Pará. Salve a terra de ricas florestas. Salve a terra de ricas florestas. Salve a terra de ricas florestas. Chegimão. Salve a terra de ricas florestas. Vamos para a execução do hino nacional do Brasil. Salve a terra de ricos. Preferimos mil vezes a morte A execução dos hinos, o hino do Estado do Pará e também o hino nacional do Brasil Vamos conferir as escalações de Águia de Marabá e Paissandu Começando com o time da casa, com o time do Águia de Marabá Querendo defender o seu título, o título de campeão paraense Ostentado no ano passado Vamos conferir Aí o Águia de Marabá, Axel Lopes é o goleiro, 2, Bruno Limão Axel tem a 1, Davi Cruz tem a 3, Betão 3, capitão da equipe E o Alan Maia na lateral esquerda com a camisa 11 Júnior Dinde com a camisa 5 Felipe Fraga tem a 17, também chamado de Felipe Baiano O Ítalo tem a 21, o Braga está com a 20 O Yuri está lá no meio, né, centralizado ali com a 9 E o Vander em um dos lados com a camisa 23 Matal Sodré é o técnico do Águia O Paissandu também pronto, escalado Vamos conferir Vai o Papão, Matheus Nogueira é o goleiro com a camisa número 13 Edilson 2, Wanderson 4, Carlão 23 Lucas Maia, hoje de lateral com a camisa número 27 Gabriel Bispo, meia dúzia João Vieira 8, Biel 17 Edinho com 1,58m, tem a 18 Jean Dias 22 E o Nicolas com a camisa número 11 Ele, quem é que vai centralizado Ele sai o capitão e também o centroavante da equipe do Paissandu Hélio dos Anjos é o técnico Micolô Falar em técnico, Saulo Zaire já está lá por baixo Para conversar com um deles aí Aí no gramado do estádio Zinho Oliveira Fala Saulo Pois é, Valmir, com o técnico mandante O Matau Sodré Que armou uma estratégia diferente Não tem muito o que mudar Por se tratar de um jogo de semifinal No momento de plena ascensão da tua equipe Boa noite da TV Cultura, Matau Boa noite a todos É claro que a gente sabe da dificuldade Que é enfrentar o Paissandu, né Mas nós estamos vindo ainda um momento maravilhoso Desde quando nós encontramos aqui Uma situação não satisfatória Mas o jogador vem crescendo Vem fazendo um excelente trabalho aí Nada de mistério A equipe que vem se portando O que fez chegar até aqui nesse momento agora Aí agradecendo ao técnico Matau Sodré Já já tem Hélio dos Anjos Jogadores vão batendo bola aqui no gramado de jogo Está aí os jogadores da equipe do Águia de Maravá Hoje tem Águia e Paissandu Esporte Clube Jogo da volta é no sábado Jogo da Curuzu O capitão ali da equipe do Águia O Betão pega ali nas mãos dos jogadores da equipe do Águia Faz ali a saudação O cumprimento Aliás, uma camisa muito bonita e vistosa Da equipe do Águia O Saulo está chamando Fala, Saulo Com o Hélio dos Anjos agora Técnico hoje visitante Alguma coisa a ser mudada em relação à postura A proposta de jogo Segue tudo como começou no ano de 2024 Boa noite, Hélio Boa noite Sempre começamos assim Sempre jogamos Dez jogos do Campeonato Paraense De um jeito só Por isso que nós chegamos aqui Então nós vamos tentar manter Tem o adversário Tem a circunstância do jogo Mas a intenção nossa é ser aquele time Como sempre fomos Aí agradecendo também ao Hélio dos Anjos E você é quem assume agora Nosso também comandante Valmir Rodrigues Obrigado Está aí o Hélio dos Anjos Já falou também O Matal e Sodré Está tudo certo Para o jogo começar Bom, deixa eu lembrar para você Que está acompanhando a partida Quer falar do jogo? Bom, vai no aplicativo aí Da Rede Cultura de Comunicação Faz o seguinte Tira uma foto Marca o arroba Portal Cultura Posta nas redes sociais Mostrando de qualquer lugar Onde você está assistindo Onde você está acompanhando Que vamos compartilhar o seu post Nas nossas redes sociais A gente vai interagindo com você Fica aí acompanhando tudo Olha o Edinho Conversando com os jogadores do País Sando 1,58m de pura bravura Aliás, mudou um jogo contra o Manaus Na Copa Verde No domingo passado Lá na Curuzona, Jordana Exatamente Um jogador Um jogador que o País Sando Está utilizando bastante Ele está entrando muito bem Para a equipe Bicolor Está sendo uma grata surpresa Para a equipe Bicolor Assim como o Biel Que no jogo contra o Bragantino A gente falou que ele poderia Assumir a titularidade No lugar do Robinho Não deu outra Hoje entra de titular Justamente nessa meia-armação Um jogador novo Como a gente tem falado bastante Da equipe do País Sando Pegando esses jogadores Que estão sendo emprestados Dos seus clubes Para ter mais rodagem Mais experiência E com técnicos Como o Helio dos Anjos Vai rolar a bola Para a Águia E País Sando Esporte Clube A posse de bola Está pertencendo a equipe Do Águia de Marabá Está quase na hora Já com a primeira falta Tocou na bola Tocou na bola Tentou o Bruno Limão Escorada de cabeça A bola volta para o País Sando O Jean Dias 2024 Veja que o Lucas Maia Que está na lateral esquerda Do Águia Os três no meio de campo O arremesso foi cobrado Chega o Águia O Jean Dias pediu A bola ia sendo tocada Errada agora Aqui no meio campo Pelo Felipe Fraga Valmir Diga lá E justamente Você estava falando Da identificação Dos jogadores O Felipe Fraga É a única mudança Na equipe do Águia de Marabá O Patrick Está com lesão Não está no jogo Mas o Felipe Fraga Entra De qualquer forma A equipe do Águia de Marabá Como eu sempre falo Mais consistente A gente consegue identificar O time titular E hoje com força total Já a saída do País Sando A bola chega no meio Para o Edilio Foi empurrado Levou vantagem Edilson Vem embora Na velocidade Adianta demais Se livra bem Da marcação Tirou de mais um Foi para o chão Pede a falta E lá do outro lado A toma do Águia E o Braga reclama E o Ramó Abate a Bel Não vai admitir É que o Braga Cometeu a falta Primeiro aqui o Dindê Primeiro essa falta aqui E o Braga reclama Com toda a defensiva Olha a falta Para a equipe do País Sando Lá pelo lado direito Vai Edilio Para a bola Estamos chegando A 3 minutos e 30 Está 0 a 0 Em Marabá 2 da barreira E expectativa Tomado do Águia Parou até de bacotucar Lá vem levantamento Para a área E o toque de cabeça Direto para fora Uma primeira tentativa De conclusão Da equipe do País Sando O Águia tem pressa Joga na frente Chega aqui na defesa Edilson Veja como ele investe A jogada Acha aqui Jean Dias Domina a bola Joga para o lado esquerdo O Biel Veja o Bruno Limão Se aproximando Fazendo a marcação Lucas Maia Não chegou no Biel O lançamento é feito Na frente Vai achar o Jean Dias Marcação é feita Jean botou Da linha de fundo Consegue fazer o cruzamento Viazaga tirando o Betão Aí o Bruno Limão Complementa a jogada Aqui no meio Vem o Junior Dindê Bruno Limão Aí apertado Arbitragem Paralisa e marca a falta Valmire Você falava Do Lucas Maia Na lateral esquerda É importante A gente ressaltar Para quem está assistindo A gente O Kevin Não está tendo Um bom desempenho O Jefferson também O Brian está jogando Na direita Ou joga um pouco Mais avançado Então talvez Hoje essa solução Seja a solução Do L dos Anjos Para essa lateral esquerda Que não vem bem Do País Sando Tentativa do Águia Lá pelo lado esquerdo O jogo já está paralisado Com uma falta Aqui na defesa do País Sando Não esquece Troféu meio de campo Está aberto a votação Você está votando Estamos na reta final Do Campeonato Paraense No troféu meio de campo A escolha dos melhores Do Parazão Bampará 2024 Aí nas suas mãos Torcedor Você pode participar Basta apontar A câmera do seu celular Para o QR Code Que aparece E aí você Vai acessar Ou então você pode Acessar o portal Cultura .com.br E clicar No banner Do troféu meio de campo Nesse momento Você faz aqui Está acompanhando a gente Aqui pela TV Cultura Já pode fazer Na TV Cultura E votar No troféu meio de campo Lançamento feito para a direita Lá vem o País Sando Tentando velocidade Proteção das águas Se atrapalharam os jogadores Do Águia Lá vem cruzamento Procurando o Nicolas Chega aqui o Bruno Limão Cortando Momento de instabilidade Da defesa do Águia Errou o Bruno Limão Vem no concentro ali de novo Já girou Tem quatro jogadores Do País Sando Brigou pela bola o Biel Sobrou para o Nicolas Olha a chegada Do Edinho A chance A batida E a defesa Do Axel Lopes O País Sando Fechou Foram quatro jogadores Fechando ali para cima Do Bruno Limão A tentativa agora Com o Edinho E a conclusão Nos braços do Axel Lopes Vem o Ítalo O Águia tenta dar a resposta Jogada pelo lado esquerdo Lá vem o Braga O Yuri está pedindo Olha o Braga Pisa na bola Segura Começa tudo de novo ali Com o Alan Maia E na briga O País Sando Já ganhou aqui na direita Edinho Com o Biel Girou lá para o lado direito Edilson Domina a bola Passamos de seis minutos Mais de seis e trinta No primeiro tempo Aí o Matheus Nogueira Goleiro do País Sando Não tem horas Que o Matheus Nogueira Tem horas que o Diogo Silva O Hélio dos Anjos Jordana usa O Diogo Silva Para ser o goleiro Da Copa Verde E está utilizando O Matheus Nogueira Que é o goleiro do Parazão Tem segurança nos seus goleiros Aproveita para dar rodagem Minutagem para esses jogadores Nesse início de jogo Com sete minutos O País Sando Tem mais a posse de bola Pressiona mais E o Águia ainda não conseguiu Encaixar uma jogada perigosa Está se mostrando Um pouco nervoso Erros na linha defensiva Do Águia de Marabá Que a gente não costuma ver Com o Matau e Sodré Então talvez um pouco nervoso De jogar com o País Sando Dentro de casa Parazão Vamos parar Somos todos Do mesmo time Usinas da Paz O melhor equipamento Do Brasil Cidadania Por todos os paraenses Por todo o Pará Vamos ver a descida Do País Sando A bola chega No Bispo Já já A informação do Saulo Biel faz lançamento Joga lá na frente Chegou aqui no Dindê Lançamento na frente Outra vez a turma Do País Sando Com João Vieira Atirando Já li que o Felipe Baiano faz a marcação E o recuo de bola Para o goleiro do País Sando Diga aí Saulo A informação é sobre O histórico De Águia e País Sando Até hoje Oficial e extra Oficialmente 65 confrontos Com 35 vitórias Do Papão 14 do Águia 15 empates Nos gols marcados Ampla vantagem Bicolor 118 a 64 O negócio é o seguinte Papão não perde A 10 partidas Oficiais O último revés Aqui em Marabá O País Sando Perdeu ano passado No Mangueirão Mas jogando No Zinho Oliveira O Papão não perde Desde 2012 Quando foi derrotado Justamente nas semifinais Daquele campeonato 1 a 0 A Águia Gol do Flamel Que certamente Está nos assistindo É olha aí Informações interessantes Do Saulo Zaire Nesse confronto aí Vamos ver o País Sando De novo A bola chega do Jean Dias Recua a jogada Inicia Começa aqui com o Carlão Veja como ele inversa A jogada Vamos ver se a bola Chega né Chegou lá no lado direito Acabou saindo Foi para tiro de meta O Águia de Marabá Eu ia dizer aqui Da chegada dele Até essas semifinais Mas aí eu quero mostrar O banco de reservas Da equipe do Águia Aí né Os jogadores O auxiliar técnico Está ali conversando Com os jogadores E você vê Vitor Lube Está ali no gol É uma das opções Da equipe do Águia Ali do Matal e Sodré Sodré Para o segundo tempo Também o Jogador da Elson Também com opção E volta o Águia Veja que o Alan Maia Não tem nenhuma marcação Vai encostar no Edinho Ele consegue o lançamento Joga na frente E chegando o Braga Em cima dele está o Edilson Ele consegue fazer o cruzamento Vem muito aberto Aí a briga lá na frente Vander brigou Tirou ali Lucas Maia Jogo brigado Bruno Limão Felipe Lá vem cruzamento Vai sair o goleiro Saiu bem agora O Matheus Nogueira Está muito seguro ali no gol Passou a bola Peru Edinho Chegou no Alan Vai ficar no Braga Aí ele é muito perigoso Jogou na frente Meteu Para o Alan Maia O cruzamento Desvio para fora E o Litank Se antecipou na saga No Paissandu Desviou Jogou para fora Incendeia o torcedor Em Marabá Está aí o Alan Interessante a movimentação Dos laterais do Águia de Marabá Né Valmir No momento que os atacantes Ou o meio de campo Conseguem ter a posse de bola Para chegar ofensivamente Na pequena área São eles que se aproximam E se precisarem Vão para o meio Tentam fazer a infiltração Dois jogadores Muito valorosos Da equipe do Águia de Marabá Que participam efetivamente De todas as jogadas ofensivas Saiu o Matheus de novo Vamos ver aqui a abertura Do lado direito Vem buscando o Wanderson Se aproximou o Edilson Ele vem por dentro Jogando com o João Vieira Aí o Gabriel Brisco Abriu os braços Está pedindo Chegou no Gabriel Veja o que o Felipe fez ali Olha o Gabriel fez Essa passagem de bola Completamente equivocada Perdeu O Lucas Maia O Vander forçou Acabou ganhando Bola da equipe Do Águia de Marabá Falta aqui Para o Bruno Limão Caiu o Bruno Veja como aperta ali A marcação Jean Dias Aí o Sozinho Com a bola E o Vander Outra vez a bola Do Paissandu Jogada para o Nicolas Ele estava lá no ataque Vem buscar aqui no meio Antecipação do Betão Joga na frente Bateu na cabeça Do João Vieira Carlão Aí o Lucas Maia Por elevação Tenta na frente Não chega no Jean Dias Aí aqui o Felipe Fraga Consegue o giro Boa jogada Lançamento na frente Procurou O Braga O Braga chegou atrasado Aparece ali o goleirão Matheus Nogueira saindo Jogo rápido Jogo De muita movimentação Já já a Jordana fala de novo Aí o Gabriel Visco Vinha tentando Chegou a bola aqui no Carlão Outra vez o Lucas Maia Um jogo que não tem espaço Para ninguém Um toque de lado De outro Wanderson Olha na frente Para o Edinho O Edinho vai tentar A velocidade Vem para frente Muita marcação Na frente dele Adiantou Demais A bola não chega no Nicolas Voltou João Vieira Passou a bola do Biel Bruno Limão Tira Sempre procurando ali o Braga Veja que o Felipe Brigou pela bola Aliás o Vander Briga pela bola Voltou para o Paissandu Gabriel Bispo Era a chance Para o Jean Dias Antecipou ali O Bruno Limão Esse é o banco Do Paissandu Jogadores Que estão aí À disposição Do técnico Hélio dos Anjos Robinho O Leandro Villela Val Soares Mas aquela turma Juninho Sentindo falta Do Juninho Nesse parazão Juninho foi decisivo No jogo contra o Bragantino Na Curuzuki Pensando que ganhou Com o gol dele Já meio que no finalzinho O jogador da base Do estado do Pará Veio da Tunaluso Brasileira Um jogador muito talentoso Mas aquele jogador Que precisa da lapidação Talvez essa lapidação Do Hélio dos Anjos Seja justamente Colocando ele no jogo Em jogos decisivos Como esse Porque com o talento Que tem Pode ser um jogador De definição Você vê a falta Em cima do Edinho Olha aí Como ele faz A proteção Vem que vem Ali o Felipe Dindê E comete a falta Treze minutos Agora O Braga Vai ser o homem base O Edilson Pega na bola O Nicolas Está no comando Biel Fica mais Na segunda trave E o rebote Está o João Vieira Carlão Vai para a área Também Ao lado do Vanderson Vamos ver O Cida Do Águia Vai Para a bola Jean Dias A demora Para ser autorizado Ali Veja aí a concentração Do Jean Zero a zero No estádiozinho Oliveira Ele ameaçou Duas vezes Bater Não bateu Agora vai Foi autorizado Jean para a bola Na primeira trave O desvio Da defesa Do Águia Corre Biel Atrás da bola Ganhou Biel Botou na frente A bola chegou Lá vem cruzamento Carlão Não é muito a dele ali Volta para o Biel Inicia tudo Veja que saiu ali O Davi Cruz Para fazer a marcação Então aí o Biel Faz um recuo Vem buscar A jogada com Matheus Nogueira Matheus segura tudo Quer começar tudo No campo de defesa Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time No ranking do Inep Professor do Pará Recebe o maior salário médio Do Brasil Governo do Pará Vem na jogada Aqui o Edilson Aí o domínio de bola Lançamento é feito Na frente Olha o Paissando Chegando Boa jogada João Vieira Vai fazer cruzamento Procurando o Nicolas Chegou ali O zagueiro tirando Davi Cruz Aqui no meio Vem o Vander Ganha a bola Já bota para correr No Braga Vem na velocidade Vai sair O Matheus Nogueira Tropeçou Pegou de novo Matheus estava tão certo Que ia pegar essa bola Acabou tropeçando E quase complica Lucas Maia Vem embora Jean Dias Olha o Biel Se aproximando Faz a proteção Era de novo Com o Jean Dias Não deu Betão se apresenta Foi nada ali no Biel Volta aqui o Felipe Fraga Boa jogada Aqui no meio Pode pintar lançamento Aí a bola Vem na cara Do Lucas Maia Ele sai jogando rápido E agora falta Em cima do Jean Dias Você vê aí o Ítalo Foi quem puxou Esse contra-ataque Da equipe do órgão Pediu desculpas Que ele acabou Errando o passe Estamos vendo aí A jogada do Braga Olha aí A bola escapou Da mão dele Mas ele foi a tempo Foi lá E segurou Ali o Matheus Nogueira Goleiro do País Sandu Vamos para o arremesso Aqui no lado direito Vanderson Matheus Nogueira Amanhã você vai acompanhar Tudo na luz O Brasileiro e Clube do Remo Oito da noite De novo Direto do Mangueirão Mais um ao vivo Exclusivo Pela TV Pelo portal E pelo app Cultura Olha o País Sandu Outra vez chegando Não deu para o Jean Dias Estádiozinho Oliveira Recebendo um bom público Prestigeando esse águia E País Sandu No jogo da ida De uma das semifinais João Vieira ganhou Jogou com o Edinho Vai embora o Edinho Vai passar o Edilson Segura um pouquinho O Edilson tenta a jogada Tentou a penetração Com o Nicolas O Vanderson Deu chega para ali Para cima do Yuri Tank Valeu tudo Segundo a arbitragem Tentativa lá na frente Para o João Vieira Mergulhou o Betão Voltou para o Nicolas Bruno Limão O Bruno está meio que inconsistente Até agora Não foi no ataque Perceba que ele está Atuando mais Da linha Dos volantes para trás Exatamente Mas é uma característica dele O jogo passa a ficar Um pouco mais equilibrado Agora só que a gente consegue Ver as duas equipes Tentando explorar As fragilidades Tanto nas laterais As duas equipes Estão mostrando Alan Maia É um jogador Que hoje Na verdade é um jogador De segurança do Águia de Marabá Mas hoje defensivamente Está mostrando nervosismo Maior O que não é comum O que não é comum dele Já pelo lado do Paissandu As jogadas de mais perigo Também do Águia de Marabá Podem sair um pouco mais Em cima do Lucas Maia Até porque ele está Sendo improvisado Falta do Nicolas agora Na verdade ele vinha voltando ali E estava na posição De impedimento Nicolas artilheiro Do Campeonato Paraense Em 2024 Artilheiro do Paissandu Olha não esquece que A votação para o troféu Meio de campo Está aberta Não esquece de escolher Os melhores do Parazão Vamos parar em 2024 Você aponta A câmera do seu celular QR Code aparecendo na tela Ou então você pode acessar Pelo portal Cultura Está aí o QR Code na tela Para você votar agora Tá bom? Vai lá e aponta Clica E começa a votar Olha puxado o Ítalo agora ali O Saulo Zari tem informação para a gente Fala Saulo Ainda sobre o bom público Aqui na noite desta quarta-feira Nessa semifinal Primeira do Campeonato Paraense 2024 Lembrando que os preços Foram aumentados Pela diretoria do Águia Mandante da partida 120 Arquibancada coberta 50 reais Arquibancada descoberta Detalhe No primeiro jogo Aqui no dia 27 de janeiro Exatamente há 3 meses 1930 pagantes Depois eu completo Depois você completo Olha o Águia Chegou atrasado ali O Yuri Tanque Saiu o Matheus Nogueira Fala Saulo Pois é, no primeiro jogo Entre Águia 0 Paissão do 3 No dia 27 de janeiro 1930 pagantes Num sábado de muita chuva Aqui em Marabá E a média do Águia No Parazão 2024 Ela não passa de 1.460 torcedores Pagantes por jogo Algumas torcidas Algumas torcidas organizadas Do Águia Algumas Atrás do gol Ali do Matheus Nogueira A maioria fica Do lado ali Das Das cabines De imprensa Vamos ver o Paissandu Tentando sair de novo Lá vem o Carlão Dominando a bola Tá aqui na defesa Ninguém encosta Ele pode evoluir Vem buscar aqui o Biel Volta com o Carlão Biel pede de novo Aí momento de construção No ataque do Paissandu Aí o Biel pede aproximação Quem chega? Jean Dias A bola era do Jean Ele adiantou Perdeu Se complicou Aí a saída Aí receber aqui o Vander Fez a proteção Já deu de graça Pegou o Biel de novo Jean Dias É bom lembrar Que alguns jogadores Do Paissandu Estiveram no departamento médico Por conta dessa virose Que a sola não é só O estado do Pará Nem o norte do Brasil É o Brasil inteiro E ainda tem jogador lá Com esse problema Aqui Gabriel Bispo Lucas Maia Na abertura para o Jean Dias Já passou o Biel Boa bola para o João Vieira Lá vai ele Mandou direto Com o pé direito para fora Parazão Bampará Somos todos do mesmo time Mais emoção em campo Mais economia no seu bolso Atacadão O seu parceiro No Parazão Alguém melhor no jogo Jordana Um jogo equilibrado Um jogo mais equilibrado Das duas equipes O Paissandu tende a ter Mais a posse de bola É uma característica Do time do Paissandu Tenta concentrar mais A posse de bola Sair jogando Tem a questão da criatividade O Biel hoje bem no jogo Um jogador de muita movimentação Na armação do Paissandu Mais uma vez Sendo uma das gratas surpresas Para a equipe bicolor Amanhã tem Tuna e Clube do Remo Às oito horas da noite Direto do Mangueirão Tudo ao vivo e exclusivo Na sua TV Cultura do Pará É o primeiro jogo também De outra semifinal O jogo da ida Tuna e Remo E no domingo Teremos Remo e Tuna Também no Mangueirão Aí o lançamento na frente Chegou o Yuri Tank Já faz abertura Vander domina Passou o Bruno Limão Ainda o Vander Jogou lá para a área Mergulhou Carlão tirou Passou essa bola aqui Pelo Edinho Voltou Júnior Tindê Perdeu a bola Para o João Vieira Aí o momento de velocidade Para o Paissandu Tentando ser mais rápido agora Jean Dias O Nicolas está lá no comando O Davi Cruz veio na proteção Ele tentou o cruzamento Está ganhando o escanteio Lá pelo lado esquerdo Jean Dias Está aí o Jean E é ele mesmo Que vai para a cobrança É um jogador Que na bola parada Dá algumas assistências Já fez isso este ano Aí você vê o torcedor do Paissandu Ele está bem do lado Ali do torcedor do Paissandu Bandeira, camisa E a chegada do Jean Dias Para fazer a cobrança Do escanteio São as emoções Do Campeonato Paraense O Parazão Bampará 2024 Você de todo o Brasil Você de todo o mundo Nos acompanhando Manda aí a mensagem Para a gente Arroba Portal Cultura No rodapé A gente coloca aqui Registra você Jean Dias Para a bola Autorizado Batiu lá para o meio Desvio A bola bateu Na trave Volta a bola Para o Paissandu Chega o Edinho Abertura para o lado direito Bola viva A batida Bola apreensada E o Paissandu Continua no ataque Depois da pressão Ali com bola na trave Tudo Chance clara De gol para o Paissandu Agora Edinho Vai para a cobrança O sedu do Águia Vai vaiando E tentar atrapalhar A turma do Paissandu Ali Na bola vai Edinho Chegamos a quase 23 Edinho para a bola A bola vem aqui Na primeira trave O Nicolas se meteu Lá não pegou Voltou para o Jean Dias Emendou direto para fora Valmice A gente falou Da jogada do Águia De Marabá Usando seus laterais Ofensivamente Para apoiar mais Aquele setor Hoje no jogo O Paissandu Está explorando mais O lado esquerdo Investindo mais No lado esquerdo O próprio Biel Está caindo mais Por ali Para aproximar E fazer a compactação Com o Jean Dias E o Lucas Maia E é por ali Que as jogadas de perigo Do Paissandu Estão saindo E olha o Braga Já está fugindo aqui Pelo lado esquerdo Alan Maia Dominou Vai para cima Edinho Vem na marcação Braga de novo Veja como vai tocando A bola com consciência A equipe do Águia Eu falei Tocando com consciência Agora Deu uma secada Do jogador da equipe do Águia Acabou chutando Essa bola direto Para a lateral A bola é do Paissandu A bola vem de graça Aqui para o Lucas Maia Academia Body Team Há mais de sete anos Cuidando da sua saúde E bem-estar Lucas Maia no detalhe O arremesso Feito Vai o Biel Foi para o chão Ali ficou pedindo a falta Ele foi deslocado Ali pelo Felipe Fraga O Águia de Marabá Que venceu Duas vezes A equipe do Caeté Nas quartas Para chegar aí 2 a 0 Em Marabá E depois 2 a 0 Lá em Bragança Aissandu passou Pelo Bragantino Primeiro em Bragança 3 a 0 E na Curuzu 3 a 1 Duas equipes favoritas Nesse confronto Inclusive O Braga Foi um dos principais jogadores Da equipe do Águia de Marabá Foi com esse confronto Contra o Caeté Que o Braga Agora soma 5 gols Em 3 jogos 5 gols Em 3 jogos 7 na temporada Em gol de Copa do Brasil E tudo mais João Vieira Dominou essa bola Lançou nas costas Ali do Edilson Primeiro ele deu a impressão De chutar nessa bola Então o Edilson acompanhou E resolveu fazer o passe Já a bola chegou nas costas Ali do Edilson Vamos fechando 25 minutos Do primeiro tempo Alan Maia Chuta para frente Muita altura na bola Braga fez a proteção Escorada de bola Carlão vem na recuperação E já vem o recuo Saindo o Wanderson Até aqui 0x0 Pra Águia e Paissandu Outra vez O chute para frente A proteção Ali do Betão Chega rápido Pro Axel Lopes Aí a zaga saindo Com o Davi Cruz Chute para frente Sempre procurando Agora o Yuri Tank Fez falta ali o Yuri Tank A arbitragem está paralisando E pegando a falta Pela marcação do Bandeira Foi impedimento aí né E o Saulo está trazendo informação Fala Saulo Informação sobre o Águia Aqui no Zinho Oliveira Na temporada 2024 Englobando aí Todas as competições oficiais Hoje a décima partida Aqui contra o Paissandu E até o momento Seis vitórias Um empate E duas derrotas Já o Paissandu Fora de Belém Em todas as competições Quatro vitórias Dois empates E duas derrotas Detalhe Nenhum dos reveses Pelo campeonato Paraense Papão segue invicto No Parazão Perdeu as duas Exatamente na Copa Verde Para o Mandau Semana passada E também em Caxias do Sul Para o Juventude Pela Copa do Brasil Obrigado Saulo Vamos ver aqui o Felipe Abertura para o Águia Na bola vem Bruno Limão Lançamento é feito na frente Antecipação João Vieira Biel passa A bola vem para o lado esquerdo Já vem Jean Dias Bruno Limão aparece aqui Na recomposição Bola aqui no buraco Para o Gabriel Seu Gabriel Bispo Já fez o passe com dificuldade Se atrapalhou a Lamaya Perdeu Boa bola para o Medilson Matou direto O Axel Lopes Vai lá e pega Na verdade Espalmou o Axel Lopes Ele chutou direto A opção era o Nicolas E vamos ver aqui o Braga Está puxando o contra-ataque E o Yuri está pedindo A bola vem pelo lado esquerdo E o Yuri Ajeita para o cruzamento Bate na zaga Bateu no Vanderson Volta a bola para o Malan Levantamento para a área O goleiro vai saindo Ele é grandalhão Pega fácil Sai jogando Já tem pressa O Paissanú Vem na velocidade Jean Dias Nesse momento O jogo mais corrido Puxado pela camisa Aqui o Jean Dias O Ábito está mandando seguir Segue aqui o Júlio Dindê Vem trabalhando o Águia 27,5 Alan Maia Alguma coisa aqui, Jordana? Eu ia falar que o Paissanú Estava explorando muito O lado esquerdo Mas é justamente com o Alan Maia Na defesa do Águia Que está saindo os erros O Alan Maia está hoje nervoso Comentendo erros básicos Erros de cobertura Que ele normalmente não comete Talvez para o Águia de Marabá Seja bom entrar o de Maria E o Alan Maia Seja deslocado para a ponta Ofensivamente Ele vem bem no jogo E apoia o ataque Mas defensivamente Falhando nas coberturas Falhando no um contra um Mostrando um nervosismo Que não é comum Desse jogador Vamos ver aqui de novo A equipe do Águia Para a bola Vai o Alan Maia Levantamento Bola vem fechada Subiu Vanderson tirou Chega aqui o Júlio Dindê O lançamento aqui Para o lado direito O Vander Ele trabalha aqui Do lado direito Mas trabalha com a perna esquerda Deu aquela pedalada É sempre muito difícil de marcar Olha que boa bola O Felipe vai receber O cruzamento é feito Fechado demais Para Zambampará Somos todos do mesmo time Alubar Transformando alumínio Em soluções Você está vendo o lance de novo A jogada boa Ali do Vander Achou uma solução Para fazer o cruzamento Ali Com o Felipe Que é o Fraga Estou acostumado a conhecê-lo Com o Baiano Agora ele quer ser o Felipe Fraga Diga Jordana E o Vander É uma das principais características Desse jogador Quando ele consegue encaixar Esse cruzamento Normalmente É um cruzamento Que consegue ser muito proveitoso Para a equipe do Águia de Marabá Olha o Nicolas Briga Ali no ataque Apareceu Betão Melhor de novo ali Para o Lucas Maia Jean Dias Para cima do Bruno Limão Boa bola por dentro Não chegou no Biel Chegou ali o Davi Crucinando Veja que a bola quicou Veio ali na cabeça do Vander Vanderson Jean Já pedalou Trouxe para a perna direita Faz bom passe Meteu agora para o Biel Que boa jogada Jean está na área Cruzou na medida Bola quicou Passou direto Fechou o Edinho Boa triangulação Biel Jean Dias Veja aí Como recebe em condição Consegue fazer o cruzamento Vem bem fechadinha E a deixada agora do Biel Espetacular Esse lance aí E o Edinho chegou atrasado Um dos melhores jogadores Do Paysandu em campo Ressaltei isso ainda há pouco E o Biel continua se mostrando Muito bem na movimentação Chegando muito bem Para apoiar esse ataque Pelo lado esquerdo Com Jean Dias Com o Lucas Maia Também fazendo sobreposição Um lado que está funcionando Muito bem justamente Porque o meio de campo Está tendo uma boa movimentação Está chegando Está aproximando E está compactando Para a equipe do Paysandu Aí o Paysandu aqui na defesa Carlão que domina a bola Saulo Zares já tem informação Para a gente Fala Saulo É sobre o Biel e o Jean Dias O Jean ao lado do Edinho É o líder de assistências Da equipe na temporada Três no total Depois ao completo Olha o Nicolas Recebeu na frente Dominou Para a perna esquerda Jogou para trás Tentou o toque De calcanhar Não deu não Até para concluir a jogada Quem vai concluir agora É o Saulo Fala Saulo Pois é Jean Dias Líder de assistências Três no total E o Biel Para quem não sabe É o vice-artilheiro Do Paysandu em 2024 Com quatro gols Sete a menos Que o Nicolas Principal goleador Inclusive do futebol Paraense do ano O Nicolas vai ser Do Betão E acabou machucando o nariz Já vai levantar Por isso que o Ramon Abateabel Não interpretou Falta Parou A jogada para atender o Nicolas Mas não considerou falta Na jogada E a bola é do Águia Caiu o Nicolas no detalhe Artilheiro do Campeonato Paraense Artilheiro do Paysandu Na temporada Está discutido ali Com o Betão Xavequim ali Betão e Nicolas Quase 32 Sai o Wagner de novo Lá vem o Davi Cruz Chuta para frente Lá vem na cabeça Do Gabriel Bispo A briga agora Do João Vieira Primeiro aqui o Felipe Chega Lucas Maia Bruno Limão Lucas de novo A bola tem que ir para o chão ali E no peito do Nicolas Boa abertura Para o lado esquerdo Jean Dias Na frente dele o Bruno Vai tentar o lance individual Trouxe para a perna Direita Esquerda Mais um drible Lá vem cruzamento A bola fechada Do toque de cabeça Direto para fora Arazão Bampará Somos todos Do mesmo time VGA Casa e construção 25 anos Pode confiar No segundo tempo Você vai escolher conosco O craque do jogo Vai nos ajudar A escolher o craque do jogo Vai olhando o jogo Vai prestando atenção No segundo tempo Você vai votar para a gente Tem muito tempo De jogo ainda Hoje o troféu É Boletim Academia Fica ligado Outra vez A abertura do Biel Lá para o lado direito A Lambaia Vem na recuperação Axel Lopes Bateu ali na perna Do Nicolas Aqui é meio que inseguro Algumas vezes Na saída de bola Aí o Junior Dindê Tirando essa bola Joga na frente Antecipação do Edilson Ele diz que foi na bola O árbitro diz que não Está bem pertinho A falta foi em cima do Braga Está aí o Edilson Aí no detalhe Dindê toca na bola 33 e meio Ela vem na zaga Ali do Davi Cruz Outra vez a bola esticada Para o Vander Lucas Maia tirou E acaba recebendo a falta Aí o Felipe Fraga Faz a falta Calçou ali O Lucas Maia Era uma tendência Para esse jogo Essa questão De ser mais De posição física Das duas equipes Acabarem fazendo mais falta É um jogo Mais aberto Mais ofensivo As duas equipes Acabam trabalhando Nos detalhes O Jean Dias Sendo uma válvula De escape Para o Paysandu A velocidade Aí no corredor esquerdo Enquanto que o Edinho Por outro lado Está sumido Aproveitou um erro Do Alan Maia De qualquer forma O Águia tenta chegar No ataque Mas como São duas equipes Que tem esse setor Ofensivo De definição E mais eficiente A tendência É que o jogo Fique mais físico Vamos ver aqui No ataque Bruno Limão Vai no arremesso Aí demora Para fazer o arremesso Arremessa joga Mete na frente Puxado ali Pelo Carlão Abitrade está mandando Seguir ali A jogada do Yuri Tank Pelo menos foi essa A impressão Que nós tivemos aqui Não saiu a bola Saiu Veio lá por trás Chegou aqui No Bruno Limão Mas acabou comentando A falta Aliás Acabou saindo a bola Na hora do giro Aí Lucas Maia Hoje lateral esquerdo Do Paysandu Vai lá joga Bota na frente Jean Dias Jogo na frente Não deu para o Biel Antecipação ali do Bispo Ficou brigando pela bola Voltou aqui para o Felipe Tem dois jogadores Do Águia no chão Já perdeu o Felipe Puxou o Felipe Puxaram O tapete do jogador Biel Estão pedindo o cartão Para ele João Vieira Já aí o Edinho Já perdeu O Braga vem puxando Aí o Braga Veja como o Águia Agora quer ser rápido Wander O Jean Dias Está ali recompondo Wander vem sozinho Ficou ali aquele chamado Paredão do Lucas Maia Ficou pelo meio do caminho A bola do Paysandu Gabriel E o Chapeleau ali Para cima do Bruno Limão Paysandu tem pressa Na bola vem O Biel Jogou na frente Se atrapalhou O Betão Consertou depois Paysandu tenta Explorar Essa instabilidade Do meio de campo Para trás ali do Águia Quando o Paysandu Tem a bola Já passamos de 36 Olha o Biel Como pega ali O Bruno Limão Vem na marcação E ficou pedindo Uma falta O Paysandu Só tem lateral Lá pelo lado esquerdo O Paysandu Que marcou 20 pontos No campeonato 20 pontos No geral O Águia de Marabá Marcou só 12 O Paysandu de novo Contra o remesso Já ia à procura Do Nicolas O Nicolas Diz que ia Acabou não indo E a bola ficou com o Águia Aí Davi Cruz Juntou na frente O Carlão subiu Outra vez ali Para cima do Yuri O Tanque Está no chão Yuri E outra vez O jogo paralisado O jogo perdeu Mais um embalo Jordana Um jogo mais morno O Águia de Marabá Muito apático Nesse primeiro tempo Talvez seja uma estratégia Do Matal Sodré Para conseguir decidir No jogo de volta O que é um perigo Porque é dentro Da casa do Paysandu A gente sabe que um jogo desse É de 180 minutos Mas de qualquer forma O Águia é muito apático E cometendo erros defensivos Que não é comum Para a equipe do Águia de Marabá Até agora Teve só duas chegadas Ao ataque Com o Braga Pelo lado esquerdo Mas foi isso O Paysandu trabalha mais Tenta ter mais criatividade No meio de campo Começa a movimentar Mais com o Biel Tem mais estratégia No momento do jogo Preza pela posse de bola Mas ainda também Não conseguiu encaixar Uma finalização Que levasse Um real perigo Para o Axel Lopes Outra vez A saída de bola Do Paysandu Está aqui O Vanderson Matheus Nogueira Sempre jogando ali A frente O Gabriel Bispo Está aqui tentando orientar A bola vem de graça Para o Bruno de mão Chega aqui no meio Lá vem Na jogada O Felipe Agora foi puxado Do Ítalo Deu certo Para o Águia Está levando vantagem Lá vem o Braga Passou ali o Maia O levantamento É feito A bola Não que couvem Nos braços Do goleirão Matheus Nogueira O Bruno de mão Foi no corpo Do jogador do Paysandu Nem foi na bola E há uma falta E há uma falta de Parazão Bampará Somos todos Levando o jogo Para as penalidades máximas Que o Axel Lopes Levou a melhor Vamos ver Está marcando Uma falta No ataque Do Paysandu Ali O Saulo Zaire Está chamando Para trazer informação Fala Saulo É complementando O que a Jordana Falou Portanto Hoje temos Um acerto de contas Entre outras coisas Aqui no Zinho Oliveira E o Matheus Sodré Campeão paraense Do ano passado Insatisfeito Com o desempenho Da sua equipe Já mandou metade Do banco de reservas Fazer o trabalho De aquecimento É Toma está lá Trabalhando Não pode piscar Não pode bobear E não esquece Vai votando No troféu Meio de campo A votação está aberta No troféu Meio de campo A escolha dos melhores Do Parazão Bampará Em 2024 Aberta aí Em suas mãos Você amigo Torcedor Para participar Aponta aí A câmera Do seu celular O QR Code Aparece Aí na sua tela Você está vendo Vai lá Vota Ou então Você pode acessar O portal Cultura.com.br E clicar No banner Do troféu Meio de campo Você que está Acompanhando a gente Aqui pela TV Cultura Pode aproximar aí O QR Code A câmera do seu celular E fazer a votação Quanto mais votos Melhor Bruno Limão Colateral para o Águia Aí a demora A bola chega Do lado direito Olha aí O toque de calcanhar Esperto ali Do Felipe Voltou para o Bruno O Felipe vai tentar pegar O Ítalo está no comando Pedido O cruzamento é feito A bola não saiu Braga E escorou A bola vem curta De novo Anderson E agora pode ser Um contra-ataque Do Paissandu Quem puxa é o Edinho Joga no meio Ali o Gabriel Bispo E com a jogada Carlão Gabriel Carlão vem com ela Você procura O Jean Dias Aqui pelo lado esquerdo Está aí aparecendo o Jean Paissandu agora Começa a tocar a bola Jogo está paralisado Quando o Paissandu Tocava a bola O hábito auxiliar Levanta A bandeira Vamos entender O que aconteceu aí O Bruno Limão Também está chamando Está pegando uma falta ali No ataque Marcou ali Aquela pichada ali no chão No momento do cruzamento Do Bruno Limão Há uma irregularidade Em favor do Águia E o Bandeira Estava falando Um tempão ali Com o Ramon Abate e Abel E agora ele está atendendo Esse é o Rodrigo Carmo Do Rio de Janeiro Correia Melhor dizendo Rodrigo Correia Do Rio de Janeiro FIFA E um detalhe né Que o Bruno Limão Ficou lá Para pedir Justamente A irregularidade E vai ter a bola Está aí ó Aí o Águia Está no ataque Bruno Limão Para a bola Estamos com 42 minutos Até aqui Está 0 a 0 Olha o Jean Dias aí No detalhe Para você aí Com o chamado Homem base Da barreira Está dizendo Que o Jean Está muito próximo A auxiliar Está pedindo Para ele recuar Um pouquinho Recua um pouquinho Mais O campo do Águia Também aí O Zinho Oliveira É curtinho Bruno Limão Levantamento é feito Olha a chegada Da defesa do Paissandu Vai voltar aqui Wander Devolve a bola Chega o Águia Emendou ali O Davi Cruz Não deu A lama Aia Aí não dá nela A bola vai saindo Para a lateral Bola do Paissandu Aqui no campo De defesa Jogo da volta No próximo sábado Às 5 horas da tarde Direto da Curuzu Uma transmissão Aqui da TV Cultura Do Pará Pelo aplicativo Você também Pelo portal Cultura Tudo ao vivo E exclusivo Veja aí o Edilson No detalhe Arremessa Joga Mete na frente Volta para o Águia Alan Maia Já recebeu A falta do Biel O torcedor está pertinho Ali pediu a falta A falta foi marcada Esse é o lance do Alan Já ia escapando Ele foi calçado Pelo Biel 4 em cima Está pegando A falta para o Mag O Alan está ali O Júnior Didê Também com a bola Bola parada Uma das características Do Alan Maia Viu? O Bruno Limão É que saiu ali Para tentar também Que ele vem O chamado pé trocado Vamos ver quem Quem vai para a bola É o Bruno Levantamento é feito Olha a chegada Pintou o corte da zaga Defesa do Paísandu Tiro E a bola ficou Com o Jean Dias É Dílio Vem para a velocidade Mudou de lado Faz a abertura Para a direita O Jean já trabalha Pelo lado direito E agora falta Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Pronta para arrasar Então te joga No magasã Moda com estilo E personalidade Na medida certa Para você Caprichar no look O Carlão tirando Uma bola Difícil Depois daquela chamada Bola parada Que é mortal Da equipe do Águia Aí o Jean Dias Recua a jogada Vem com o Wanderson Lança na frente Era procurando o Biel Biel também Está mudando de lado Tentando jogar um pouquinho Lá pelo lado direito Veja aí o Biel Vai tentar por dentro Jean Dias Também está por ali Já deu o passe errado Apareceu o corte da bola Um minuto Sobe a placa aqui Diga lá Saulo Olha aqui o Nicolas Tentando chegar Bola volta para o lado esquerdo Já já o Saulo vai informar João Vieira Faz o cruzamento Bate no peito ali Do Davi Cruz E o Bruno Limão Completa a jogada Abriu o Bispo Na frente o Wanderson São 45 Agora vai acabar o jogo Fala aí Saulo Era justamente para informar Esse minuto E lembrar que até o momento Não tivemos nenhum cartão amarelo Na partida É verdade né Jogo limpo aí Sem cartão amarelo Lucas Maia Fugiu O João Vieira Ele domina Vem atrás A bola para o Gabriel O Bispo pegou direto Olha o desvio Chega aqui O Jean Dias Fez ali uma jogada esquisita Não deu muito certo Aparece o Bruno Limão Para fazer a proteção Tenta jogar ali com o Felipe João Vieira vai em cima Felipe continua na proteção Ih rapaz O chute bateu ali em cima Do Hélio dos Anjos Caiu até o óculos Bom aqui já pode acabar São 46 Não está valendo Segurou ali o jogador da equipe Do País Sandor Valendo a equipe do Mag Vai lá com O Hélio dos Anjos Está aí o cartão amarelo Para o Hélio hein Mais um para a coleção Do seu Hélio dos Anjos Recebendo o cartão amarelo Tem que ver se foi para ele Saulo Ou foi para o Austrália né Que está ali Eu tive a impressão do Hélio Mas como para eles Uns três jogadores Da comissão técnica Tem que ver para quem foi esse cartão Fim de jogo no primeiro tempo Ramon Abate a Bel Diz se está bom para vocês Vamos lá para o intervalo Tome um banho Conversa entre vocês E vamos fazer um jogo Para o segundo tempo O que dizer desse primeiro então Aí hein Jordana Um primeiro tempo mais truncado O País Sandor tem os seus pontos Que está conseguindo explorar Mais no jogo Como a lateral esquerda Como a gente falou bastante No primeiro tempo O Águia de Marabá Teve o meio de campo Completamente anulado Chega um momento Que a gente não sabe Definir se foi anulado Ou se realmente está sumido O Felipe Fraga O Ítalo E o Júnior de Indê Dentro de campo Não apareceram no primeiro tempo Vai salvo E por falar em meio campo O João Vieira Que joga também no meio campo Faz várias funções Analisa esse primeiro tempo Aqui para a gente João Muita pegada E pouca bola até o momento A gente sabia que o jogo Aqui ia ser difícil Ainda mais porque a equipe Do Águia vive um bom momento A gente tentou colocar O nosso estilo de jogo É um jogo truncado É um jogo de semifinal É um jogo que todo mundo Agora veio o que o professor Teve a falar no intervalo Voltar para o segundo tempo Melhor para sair aqui Com a vantagem para Belém Está aí João Vieira conosco João Vieira Jogador da equipe do País Sandu Jogador importante também No esquema Do técnico Hélio dos Anjos Você está vendo aí O Axel Lopes Campeão paraense Da temporada Pegando o pênalti Na final E tudo mais Está aí ele Com a sua tranquilidade Já descendo Jogadores reservas Da equipe do Águia Batem bola no gramado Ficam ali batendo Aquela bola O jogo terminou Zero a zero Com oportunidades De alguns lados O Saulo não tiver mais ninguém Então a gente vai embora Vai lá para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Na sequência De até aqui Zero para o Águia Zero para o País Sandu Para a Zamba Para a Zamba Somos todos Do mesmo time Festival de Sandálias de Borracha Magasã Os preços estão imperdíveis Sandálias femininas Masculinas e infantis É só procurar as etiquetas amarelas E aproveitar os vários modelos Para curtir momentos descontraídos E com muito estilo Praticidade e conforto Para o seu dia a dia Festival de Sandálias de Borracha Magasã Looks casuais Versáteis e modernos Que combinam com o seu bolso Magasã Você quer Você tem Desde que iniciou as atividades No Pará Há 25 anos A Alubar Vivenciou profundas mudanças Hoje é referência Em todo o continente Na fabricação de vergalões E cabos elétricos de alumínio Um sonho Transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos De alumínio No Brasil Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão É certeza de emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer E lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar Para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Para construir ou reformar É melhor ter sempre Em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Sala de instar VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Eu, que passei a vida dando aula Fico feliz de ver o professor Tão valorizado As escolas melhoraram muito E o Pará paga hoje O maior salário médio do Brasil O governo do Pará Paga 80% Acima do piso nacional O salário inicial Passa de 8 mil reais Mais o Vale Alimentação Ainda bem que a filha Segueu a vocação do pai Valorizar o professor É transformar a educação A toda hora Equatorial Bom dia, seu Carlos Que horas são aí? Bom dia É hora de informar Sobre seus direitos e deveres Com a Equatorial Você sabe que é seu direito Escolher a data de vencimento Da conta de luz E é seu dever Facilitar o acesso Ao medidor de energia Igual o seu Carlos aqui Assim, cada um faz a sua parte Não é, seu Carlos? A toda hora Equatorial Pelo cliente hoje Pelo futuro Todo dia Até a próxima, viu? Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio No estúdio Para levar o melhor Do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense Para os quatro cantos do Pará Para o Brasil E para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade E transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense Que gosta de futebol Voltamos do estádio Zinho de Oliveira Estádio Ibarabá Até aqui 0x0 Para a Águia de Ibarabá E Paissandu É o jogo da ida De uma das semifinais Do campeonato paraense Dona Giordana Krupanzer Vamos ralhar com essa turma Ficaram no 0x0 Falta produzir um pouco mais Exatamente Porque a gente esperava Para esse jogo O Paissandu tem mais A posse de bola Mas é menos efetivo Não consegue ser efetivo No ataque Está explorando bastante A lateral esquerda Está tendo a movimentação Com o Biel Com o Jean Dias E com o Lucas Maia Que estão bem no jogo Do outro lado O Edinho e o Edilson Não apareceram no primeiro tempo E olha que as laterais Do Águia de Ibarabá Estão dando bastante espaço Defensivamente Para esses jogadores Bruno Limão Está sobrecarregado Na lateral direita E o Alan Maia Nervoso Nesse primeiro tempo Acabou errando Coisas básicas Que ele não costuma errar Na lateral esquerda Já o Águia de Ibarabá Está sendo pouco efetivo Porque não tem Uma construção No meio de campo Os jogadores de meio de campo Foram anulados Sumiram no primeiro tempo O Braga O melhor jogador Da partida Para o Águia Hoje Conseguiu duas chegadas Ao ataque do Paissandu No contra-ataque Que a gente está vendo Aí na tela As chegadas de mais perigo Do Águia de Ibarabá Inclusive saíram Para o lado esquerdo Do Águia O Alan Maia Quando consegue chegar Um pouco mais ofensivamente No setor ofensivo Para apoiar mais o ataque Ele costuma ser efetivo Ter um bom desempenho Defensivamente Ele está deixando a desejar Pode ser algo Para o Matal e Sodré Avaliar agora Nesse segundo tempo A entrada do Di Maria Para fazer essa sobreposição Aí justamente Para liberar O Alan Maia Defensivamente Já o Paissandu Precisa ter mais Essa questão da efetividade No ataque Chegou Mas não conseguiu concluir Tônica do Paissandu Durante a temporada Chega bastante Tem a posse de bola Consegue fazer Sua construção O Bia é um jogador De mais movimentação Nesse meio de campo Mas não consegue Colocar a bola Dentro do gol No ataque do Paissandu Poucas coisas Chegaram ali Com o Nicolas O momento mais Marcante Digamos Foi aquela Cabeçada Que ele deu Bateu com o nariz Na cara Aliás Nas costas Ali do Betão Mas a rigor A bola não chegou Para ele Exatamente A bola não chegou Para ele Um jogador Que o Paissandu Conta muito Nesse setor de ataque Um jogador Que normalmente Quando a bola Sobra para ele Ele consegue Ter êxito Consegue fazer o gol Nesse primeiro tempo Não chegou O Paissandu Explorou muito A lateral esquerda Acionou muito O Jean Dias Ofensivamente Mas não conseguiu Ter êxito Não conseguiu Definir O jogo ainda Cabe o Vinícius Leite Que é um jogador De mais velocidade Nesse ataque Do Paissandu Cabe Cabe o Vinícius Leite Sim nesse segundo tempo Um jogador Que tem mais velocidade Tem mais movimentação Também O Águia está deixando A desejar Nas suas laterais Está dando espaço Não está tendo Uma boa cobertura Defensiva Nesse jogo Então o Paissandu Pode explorar Bastante isso E pelo lado do Águia de Marabá Como eu falei Entrada do Di Maria Para liberar o Alan Maia Para ficar mais ofensivo E o Vander Conseguir encaixar Uma das principais características Da equipe do Águia de Marabá Que é o cruzamento Perfeitamente Até aqui 0x0 Torcedor do Águia A princípio Olhando para o tempo Esperando voltar O segundo tempo O segundo tempo Um pouco mais de inspiração Não só o do Águia Como o do Paissandu também E é o que nós esperamos Um jogo melhor De preferência Com gols Para esse segundo tempo Vamos para o intervalo Já já A gente volta na sequência definitiva Para o segundo tempo Até aqui 0x0 para o Águia 0x0 para o Paissandu Parazão Bampará Somos todos do mesmo time Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão É certeza de emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza da maior economia também O Atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer e lucrar Com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha à sala de instar VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Desde que iniciou as atividades no Pará Há 25 anos A Alubar vivenciou profundas mudanças Hoje é referência em todo o continente Na fabricação de vergadões E cabos elétricos de alumínio Um sonho transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos de alumínio No Brasil Festival de sandálias de borracha Magazan Looks casuais Versáteis e modernos Que combinam com o seu bolso Magazan Você quer? Você tem! Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana, é teu dever Mantém os teus dados atualizados E é um direito teu E no atendimento 24 horas Fala em mim Que eu sei dos papos Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever Informar-se da casa Alguém depende de energia Para tratamento de saúde É baixa renda? Tem direito a tarifa social O governo do Pará está reconstruindo a PA-256 A segunda maior rodovia do estado Ela passa por nove municípios Uma localização estratégica para a economia O trecho reconstruído com 150 quilômetros Diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia E reduz os custos do transporte de cargas Junto com a PA-256 O governo entregou a ponte do Alto Acará Um benefício para toda a região PA-256 O Pará integrado é muito mais forte Governo do Pará Por todo o Pará Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio, no estúdio Para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense Para os quatro cantos do Pará Para o Brasil e para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade e transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol Voltamos de Barabá no estádio Zinho Oliveira O estádio que recebe hoje o jogo da ida de uma das semifinais do Campeonato Paraense Até aqui está 0x0 Entre Águia de Barabá e Paissandu A gente falou bem que poderíamos ter gols nesse primeiro tempo Você disse ainda há pouco, Jordano Que faltou para as duas equipes Mas aí a gente pergunta o seguinte Depois da gente prometer E de muita gente ficar na expectativa Um dos jogos mais esperados Com Águia em ascensão Com o Paissandu também tentando crescer E tirar esse título do Águia Que ainda é o detentor do Campeonato Paraense Em que nível estamos? Estamos precisando melhorar muito? Ou precisando dar uma melhoradinha? Para que a gente possa ter um segundo tempo melhor? Precisa melhorar muito Principalmente o setor de criação Mas para um jogo muito difícil Normalmente você tem que ter as peças certas E as duas equipes tem banco para isso Do lado do Paissandu Pode entrar o Vinicius Leite Pode entrar o ex-Liga Garcia Para dar mais definição no jogo Movimentação no setor ofensivo Conseguir definir o jogo A tônica do Paissandu na temporada é essa Conseguir fazer o gol Do lado do Águia de Marabá Eu já falei do Eric de Maria Para conseguir ultrapassar Em sobreposição com o Alan Maia Soares, um jogador muito conhecido Do torcedor paraense Que jogou no clube do Remo Está no banco E justamente um dos grandes problemas Do Águia de Marabá Foi o meio de campo Que acabou sumindo durante o primeiro tempo Então Soares é um dos jogadores Que está no banco E também pode entrar e fazer uma diferença Nesse jogo para a equipe do Águia Aquele cartão amarelo Foi para o Silvana Austrália Preparador de goleiros Do Paissandu É porque o Hélio dos Anjos Estava bem pertinho ali A impressão que dava É que o cartão amarelo Iria para o técnico do Paissandu Mas foi para o Austrália Que é o preparador de goleiros Da equipe do Paissandu Até agora ninguém voltou Nem o Paissandu Nem a equipe do Águia Somente ali a arbitragem do jogo Está ali o Ramon Abateabel Hábitro Fez o ok ali O hábitro central Algum erro do Ramon Abateabel Ou ele está tranquilão Até agora é uma partida tranquila dele A gente tem que lembrar Que é uma arbitragem FIFA Ele não vai sair distribuindo cartão Isso acaba sendo uma característica Desse tipo de arbitragem Vai segurar mais o jogo É um jogo que ficou truncado Um jogo que vai para muitas faltas Um jogo de mais imposição física De ambos os lados É um jogo de um contra um A gente já falou isso bastante Então ele vai tentar Ter mais controle das ações do jogo Mas até agora Ele está tranquilo na partida As duas equipes em campo De volta para o segundo tempo O Águia voltou A equipe do Paissandu voltou Convido você a continuar participando com a gente Interaja pelo arroba portal cultura Mande a sua mensagem Fala Diga lá Saulo Oi Valmir Uma chuva leve agora aqui em Marabá Pelos lados do Zinho Oliveira As equipes não mexeram no intervalo E foi o oitavo cartão amarelo do Paissandu Nessa fase final do Parazão Bampará 2024 Veja aí o Braga Jogador de destaque da equipe do Águia Agora a posse é do Paissandu Que vai sair jogando no segundo tempo Aí veja o capitão Nicolas Atireiro do Campeonato Paraense Vai autorizar ali o Ramon Abateabel Ele é FIFA É árbitro de Santa Catarina Autoriza o árbitro Começa o jogo no segundo tempo Até aqui 0 a 0 Veja aí o Vanderson Na zaga do Paissandu Abertura para o Edilson Bateu no Braga Virou para cá O Edilson para o lado direito Bateu Chutou essa bola na frente Bateu primeiro no Braga Vamos ver o que está dando ali Está dizendo que a bola É do Paissandu Agora que o Edilson girou Bateu no Braga Ele ganhou o lateral Veja aí o Edilson no detalhe Amanhã 8 da noite Tem Turna Luso Brasileira E Clube do Remo E a outra semifinal 8 da noite Tudo ao vivo Exclusivo Na sua TV Cultura do Pará Fica ligado aí Outra vez Jogo paralisado O Nicolas Recebeu E foi tocado Alguns lances ali de contusão Meio que fora de contexto Foi assim no primeiro tempo Ainda há pouco O lance que o Bruno de mão Chamou a atenção A falta existiu E agora Esse lance aí com o Nicolas Está chamando ali Está chamando aqui o A maca para atender Olha aí torcedor Faz o seguinte Você que está acompanhando a gente Acompanhando esse Águia de Marabá E Paissandu Pelo aplicativo Da Rede Cultura de Comunicação Faz o seguinte Tira aí uma foto Marca o arroba Portal Cultura E posta nas suas redes sociais Mostrando De que lugar Você está assistindo ao jogo Aí vamos Compartilhar aí o seu post Nas nossas redes sociais Dar visibilidade para você E prestidiar Você amigo Está nos acompanhando Aqui pelo Portal Cultura Jogo ainda paralisado Fechando dois minutos Mas O jogo estava com um minuto Quando O Nicolas Se machucou ali Aí o Ele está Ele está meio grogue ali Aparentemente Choque de cabeça Numa disputa de bola Aí o Nicolas Vai sair aqui Para a lateral Para ter que voltar Depois E vamos para o jogo O Ramon não quer ninguém Perto dele ali Reclamando Interessante Não tivemos Nenhum cartão amarelo O Ramon disciplinou Tudo sem precisar Da força Da imposição Da autoridade Assim como no primeiro tempo No choque Entre o Betão E o Nicolas Que poderia ter saído Uma confusão grande Ele acabou resolvendo Só na conversa Bola bateu no João Vieira Voltou aqui Para o Maio O chute para frente O Vander brigou Vem na cabeça do Lucas Maia Ficou pertinho ali Gabriel Bispo Tocou na bola O Biel não teve comando Bola chega no Vander Vem por dentro o Vander Bola sai Vai de novo para a lateral Bom e de novo O Nicolas Está com aquela penima Ali com o Betão Desde o primeiro tempo E ainda reclamava A barbaridade Depois o Saulo Pode trazer mais detalhes A respeito disso Olha ali o Júnior Tindê Chutou Meteu na frente Vem para os braços Do Matheus Nogueira Aí o Matheus saindo Com o Carlão O Carlão E o Lucas Maia Lá na frente O País Andu Agora encontrando Uma resistência Para tentar chegar No campo de ataque O arremesso é feito Olha lá Chega no Jean Dias Chega Júnior Tindê Júnior Tindê Gabriel vai lá Dá aquela força Lucas Maia Ficou a bola Vem pelo meio Chegou aqui no meio Ítalo Faz abertura Para o Braga Apareceu Edilson Cortando o complemento Do João Vieira Toca de pressa Rápido para o Edinho Veja aí que fez a carga Agora o Braga A falta foi tática Ali do Braga Para evitar aquela Saída E aquele contra-ataque Mais rápido Do País Andu Vamos ver aqui O João Vieira Na frente da Obiel E esse lance Mostra exatamente O sumiço Do meio de campo Do Águia de Marabá Ninguém na sobra Da bola Para apoiar o ataque Aí o detalhe Da Jordana Aqui o País Andu Vem de novo Vanderson Edilson brigou Ficou essa bola Não saiu Está valendo o Braga Veja lá no comando Yuri Tank Chega aqui Essa bola no Ítalo Ele é rápido Esperto Está ganhando Lateral não A bola não saiu Volta a bola aqui No Betão Olha o Nicolas O Nicolas já vai Arrumar um cartão Amarelo para ele Há muito tempo Que isso aí Estava escrito Nas estrelas Ele vai no corpo Do Betão Vamos ver se vai ter Amarelo Está aqui o amarelo Vamos ver de novo Ele esquece tudo E vai no meio Do corpo do Betão E acaba cometendo a falta Um jogador como o Nicolas Que é tão importante Para o País Andu Num jogo decisivo Como esse Com o Águia de Marabá Perder a cabeça Desse jeito Com o zagueiro Pode arranjar um problema Muito maior Para ele Viu? Saulo Zaire Diga aí Saulo Confirmando o cartão Amarelo Para o Nicolas Capitão do País Andu E o detalhe Que um minuto Antes dele fazer A falta Para o cartão O árbitro central Chamou o quarto árbitro E disse Para ele ficar de olho No treze do Águia E no onze do País Andu Betão E Nicolas Ambos Capitães Das suas equipes Pois é Já está pendurado Aí o Nicolas Pendurado no jogo Olha lá Lançado ali Para o Jean Vem Bruno Limão Girou o Bruno Estava virado ali Para o lado direito Foi para lá Que a bola foi Não lembro A última vez Que eu vi o Nicolas Levar um cartão Amarelo Assim Para o lance Violento Lucas Maia Vai para o arremesso São agora Seis minutos No segundo tempo Está ganhando Mais um arremesso Lateral A equipe do País Andu Tentando forçar Para ir para cima Quero amassar o Águia A equipe do País Andu Lucas Maia Vamos ver se ele Toma distância Para jogar essa bola Na área Jogou o Coutinho A meter essa bola Para o Jean Dias Ameaçou meter um toque De calcalhar Em cima dele Está o Bruno Limão E agora está ganhando Escanteio Mais um do País Andu Lá para o lado esquerdo Tenta pressionar Lucas Maia Aproveita o embalo E vai tentar o cabeceio O homem da bola Parada ali Das cobranças Que falta Escanteio É o Jean Dias Que vai para a bola Tudo igual Zero a zero No estádiozinho Oliveira Veja aí O Carlão Daquele empurrão No Braga Autorizado Bola vem na primeira trave É muito fechada Sai a bola Vem para a lateral Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Usinas da Paz O melhor equipamento Do Brasil Cidadania Por todos os paraenses Por todo o Pará Outra vez a tentativa Do País Andu E Dilson Na bola longa Edinho Aparece Betão Ali Os dois se chocaram Saiu a bola Só tiro de meta Não esquecem Você vai voltar Para o craque Do jogo Daqui a pouquinho Vai olhando Vai analisando O jogo Só está começando No segundo tempo E daqui a pouquinho Vamos premiar O melhor em campo O craque do jogo Com o troféu Do craque Body Team Academia Axel Lopes Chuta para frente Vem a bola Aqui na defesa Chega no meio campo Trabalho do Alan Maia Vem para o Águia O Braga Só atrapalhou Ali Atrapalhou a passagem Do Alan Maia Mas o Águia Tem uma falta Impressa ali O Tindê O Tindê Falta aqui no meio Felipe Fraga O Limão Faz o giro Mete na frente Lá vem o Vander Ítalo Está recebendo Em condição Jogou para dentro Olha a chegada Bom lance do Águia Ficou na marcação E pela simulação Lá vai Amarelo É o Bruno Limão Já está na mão Ali do Ramon Abate Abel E muita gente Contestando ali Da equipe do Águia Vamos ver de novo Mas ele Espetacularmente Se joga Exatamente Simulação Ele viu Ele viu o lance Do português Ontem apitando Brasil Espanha Deu dois pênaltis Para a Espanha Que não existiram Vamos ver se Se cola por aqui Fala Saulo Só confirmando Cartão amarelo Para o Bruno Limão Primeiro dele Na fase decisiva Do campeonato Paraense Também foi o primeiro Do Nicola E agora no quesito Cartões amarelos O Paissandu Tem nove a oito Sobre o azulão Marabaense Wanderson Lança na frente O Giandias Teve que voltar Saiu com essa bola O Ítalo Forçou E a bola É do Águia Está fazendo A recomposição Ali O Giandias O Alan Mais Já tinha outra bola A bola voltou Ali para o Dindê Aqui no meio campo Vem o Felipe Abertura para o Vander O Águia Mais incisivo Agora Passa essa bola Joga para o Ítalo Passou o Bruno Limão Lá vem cruzamento A bola vem fechada Era para o Braga Aí não vai dar Não vai dar para o Braga não Passou direto ali O Bruno Limão acabou prejudicando a equipe Porque a jogada poderia ter saído Continuado na construção da jogada Sem necessidade Passamos de dez minutos No segundo tempo É o jogo da ida De uma das semifinais Até aqui vai dando zero a zero Para a Águia e Paysandu João Vieira Veja aqui que vem buscar o Gabriel Bispo João Se apresenta Paysandu já no ataque Jean Dias Esse aí era o Edilson O Edilson E agora o Biel O Jean Dias está lá pelo lado esquerdo Pode jogar lá para o Bedinho Vai tentar por dentro O Biel está pertinho dele Ela volta para o Gabriel Bispo Veja aí o apoio do Carlão Lucas Maia O Bruno Limão sai para fazer ali O apoio Fazer a marcação Voltou Biel Aí tocando o bolo Paysandu De pé em pé É Dinho Aí não foi legal o passe Só a proteção do Alamaya A defesa do Axel Lopes O Alamaya já quer aqui Aí o Iritank pegando Não consegue o recuo Do Lucas Maia E o Paysandu sai de novo O Vanderson O Biel E a leitura O Vanderson agora Virou opção E saiu jogando É Dinho Gabriel Bispo Bate forte na bola Será que vai dar ali Para o Edilson Só a proteção A bola sai Vai direto para a lateral Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube Se torne um doador de sangue Procure o Emopa Faça já sua doação E salve vidas E agora uma falta Do João Vieira Na velocidade Em cima do Braga O Vieira matou a jogada Amarelo para ele Vamos ver Olha o Braga Bota na frente E o João Vieira vem Rua até a Caneleira Braga ia sair Em velocidade Justamente aproveitando A linha do Passanduque Não estava recomposta O João Vieira Faz uma falta providencial No jogo Olha normal Que os treinadores Devem dar uma sacudida Nos times Mas a sacudida Que está valendo É do Águia O Águia está Mas perigoso até aqui Tomando iniciativa Indo para cima Vamos ver a falta Do Bruno Limão Ele e o Alain Alain também toma distância Seria para tentar confundir O Dindê chega Já saiu o Dindê Já foi autorizado ali Aí o Bruno Já está autorizado Pode bater aí Bruno Vai para a bola Para a perna direita Levantamento Vai lá o Matheus Nogueira Vai lá em segura A maioria dos jogadores Do Paísano Estão todos aqui na defesa Quer bater aqui a bola Quer chutar para frente Mas não tem ninguém Ali em condição de receber Então vai ter que sair jogando Diga Saulo Só confirmando O primeiro cartão Do João Vieira Na fase final Do campeonato E o décimo Do Paissandu Nesta mesma fase Olha o Biel Lançando na frente Adinho Girou Saiu da marcação E uma falta ali Do Júnior Dindê Para Zambampará Somos todos Do mesmo time 49% De redução Da violência Em todo o estado Segurança Por todos os paraenses Por todo o Pará Volta para o Paissandu Mais uma chance Da bola parada Jean Dias São agora 14 minutos Fechando aí Os 14 Do segundo tempo É sempre uma demora Grande Jean Dias De novo Vai para a bola Sempre buscando ali O Nicolas Levantamento é feito A bola vem Tocada É a zaga Para botar para fora Desperto por ali O Júnior Dindê Toca por último Na bola Já tem escanteio Vai Edinho Para a cobrança O torcedor caiu Continua fazendo Aquela sua charanguinha O torcedor do Águia O torcedor do Paissandu Jogo difícil Como tem sempre Sendo Como tem sido Sempre esses jogos Entre Águia e Paissandu Edinho Jogou no meio Vai lá O Axel Lopes Tirou Volta aqui Edilson Disparou Axel Lopes Pegou Voltou a bola Para o Wanderson Consegue fazer o cruzamento A bola forte demais Volta para o lado esquerdo Outra vez Edinho Chuverou Não deu para o Lucas Maia A bicicleta não funcionou Wanderson chutou Axel Lopes defendeu Ele o toque A bola vai passando Biel É sal É sal É sal Gol É do papão É do papão É do papão Biel Está aí comemorando Vai junto com a galera Diz tanto insistir O papão Marcou o seu Primeiro gol Veja aí A bicicleta do Edilson Que não funcionou A bola voltou aqui Para o Wanderson Chutou forte No rebote Biel Deu a cavada Manda para o fundo Do gol E faz Paissandu Um Aqui a zero Valmir Sabe o que a gente fala De jogada da empurrância Foi um bate e rebate Dentro da pequena área O Biel Estava muito bem O Axel Lopes Não consegue ficar com a bola Dá o rebote da bola E o Biel Aproveitou a sobra E fez o gol Do Paissandu O Paissandu Conseguiu efetividade Na jogada De mais perigo Nesse segundo tempo O sedu agora Do Paissandu Vai fazendo barulho Lá vem Bruno Limão Joga na rasteira Ítalo Lançamento é feito Vai lá o Matheus Nogueira E pega Vamos ver qual a tendência Do jogo agora Já até pergunto Para a Giordana Daqui a pouquinho Vou ver aqui o Matheus Joga a meta lá na frente Foi direto para fora O Águia já estava fazendo isso Tentando abrir um pouco mais Tomar a iniciativa Agora com um a zero Nas costas Vai fazer isso Estava aparecendo Mais nesse segundo tempo Mais do que o primeiro O primeiro tempo Foi bem apático O Águia de Amarabá Tenta subir mais Pressionar mais Agora nesse segundo Vai buscar o resultado Está jogando dentro de casa Agora sabe O Paissandu é uma equipe De Série B Vai atrás do resultado Olha o Vander Para o Águia Cruzamento Procurou o Braga Descorou de cabeça Passou O Yuri Tanque É sal É sal É sal É sal Gol Do Águia Yuri Yuri Tanque No cruzamento Num cruzamento fatal Veja aí O Vander Da partida Para a equipe Mesmo do lado Do Vanderson Que é muito mais alto Tem uma estrutura Mais alta Do que o Yuri Tanque Ele consegue se antecipar E fazer um golaço Para o Águia de Amarabá É só emoção Está aqui para frente Olha aí Dezessete Quase dezoito Vanderson Vai para cima do Ítalo Joga aqui no meio Trabalha a bola Gabriel Bispo Passou o Carlão Para receber Já tem Lucas Maia Pedindo Encosta ali Na marcação O Vander O Senador do Águia Agora sente o bom momento Começa a incentivar Carlão Vem por dentro Achou aqui o Gabriel O lançamento é bom Achou o Jean Dias Vão três jogadores Do Águia ali Estavam congestionando Já achou o Vanderson Aí o Edinho perdeu Se a bola sair Pode ser do Paissandu Sai a bola Paissandu permanece No campo ofensivo Permanece no campo de ataque Está um a um agora Águia de Amarabá E Paissandu É o jogo da ida Em uma das semifinais No segundo tempo Mostrando o que a gente Queria ver no primeiro tempo Exatamente duas equipes Que jogam mais ofensivamente Mais abertas Explorando os erros Da equipe adversária Vamos ver a chegada Do João Vieira Fazendo ali a proteção Não saiu a bola O Edilson protegeu Foi o Braga Que botou essa bola Para a lateral João Vieira Toma a bola para a área Lá vem o cruzamento A chegada No peito do Jean Dias Que gol e o Bruno Limão Tirou Do jeito que veio Sobe essa bola Para o Carlão Calma Fala Saulo Campeonato agora Com 121 gols marcados E o detalhe O quarto gol do Yuri Tanque Em 8 jogos pelo Águia 8 jogos oficiais Já o Biel Pelo Paissandu Chega a 14 partidas Agora com 5 gols marcados E como eu disse anteriormente Ele o vice-artilheiro Da equipe na temporada Vamos ver aqui o Paissandu De novo Lá vem o João Vieira O Edinho No chão João Vieira E lá vem o Amarelo Me parece ali Que é o Júnior Dindê Recebendo o cartão amarelo Está dizendo que foi no ombro E o Dindê Número 5 do Águia Leva ali o cartão amarelo Aí você está vendo O Lance E o cartão amarelo Do Dindê Júnior Dindê Com a camisa número 5 O Sandor do Águia Ali atrás Do gol do Axel Lopes Ele Faz daquela iluminada Ali na lanterna Do seu celular Para tentar fazer uma Uma festinha ali Valme Já Saulo Depois da cobrança da falta Vamos acompanhar agora Vem o Gabriel São 4 da barreira O Edinho está ali Tentando atrapalhar Torcedor do Águia Agora começa a vaiar Olha Para quem sabe Para quem sabe Jogar essa bola lá dentro Isso aqui é um prato cheio O Jean Dias vai tentar Pegar direto A barreira anda O Ramon diz que é mais atrás Jean Dias Lá vai ele Para a perna direita Saiu Olha a chegada Batida Bateu Do Gabriel Bispo Diga lá Saulo Zaire Só para confirmar E informar O primeiro cartão amarelo Do Junior Dindê Na fase final Do Parazão Bampará 2024 E aproveitando Essa pausa Como eu disse Chegamos no campeonato A 121 gols Assinalados Em 57 partidas Exatamente O negócio Vai continuar acontecendo Em relação a bola na rede Vai ou não vai Valmir? Vai Olha e você que está acompanhando a gente A votação aberta Para o meio de campo Troféu meio de campo Continua votando aí Aproveita Aproxima A câmera do seu celular Aí na TV Aqui na nossa transmissão Vai lá Participa você amigo torcedor Ou então acessa o portal Cultura.com.br Clica no banner E vota aí no troféu meio de campo Por enquanto Para você que está nos acompanhando Aqui na nossa transmissão Em TV aberta É só aproximar A câmera do seu celular E fazer a votação E votar Do troféu meio de campo Valmir Diga A gente falava No intervalo Sobre a arbitragem Que tinha segurado o jogo Agora passa a distribuir cartão Mas ele não está errado É um detalhe muito importante Ele não conhece os dois times Então começou uma briga Já teve briga do Betão Com o Nicolas O jogo poderia ficar mais pegado Para ele ter controle do jogo Ele prezou agora Por segurar Por distribuir cartão mesmo Não deixar o jogo correr Para evitar transtornos E questões de brigas Entre as duas equipes Ainda tem muito jogo Pela frente Quase 23 Segundo tempo Está 1 a 1 Olha a chegada aqui do Yuri Fazendo a proteção Yuri Tank Foi para o chão E a bola é do Paissandu No campo de defesa Lucas Maia Joga a bola aqui na defesa Chegou no Edilson Veja o Braga Que vem na marcação O Edilson girou Torcida pupou Lançamento é feito na frente Edilio corre atrás da bola O Betão vai lá Só faz a proteção Bola do Águia Diga aí Saulo Sobre o árbitro da partida Uma das atrações do jogo O Ramon Abate Abel 34 anos de idade É empresário nas horas vagas Nasceu em Araranguá Litoral sul de Santa Catarina Está no quadro da FIFA desde 2022 E hoje aqui em Marabá Faz a sua décima partida oficial na temporada Vamos ver o Águia aqui Olha a jogada Do Ítalo O Yuri Tank Está pedindo Mas está em condição Está aqui Dominou Chance para a batida Limpou A jogada não bateu Quando eu disse está em condição Eu ia perguntar Está em condição ou não está Mas não está não Subiu a bandeira Todo mundo chiou Mas a arbitragem pega o impedimento Ali do Yuri Tank Parazão Bampará Somos todos do mesmo time Mais emoção em campo Mais economia no seu bolso Atacadão O seu parceiro No Parazão Outra vez a saída do Paissano Vamos ver o Wanderson E aqui pela direita O Wanderson lançou para ninguém O Edinho corre atrás da bola Vai também o Nicolas Aí o Alan Maia Girou Não bateu em ninguém Também não saiu a bola Agora que a bola saiu É do Águia Alan Maia Amanhã Às oito da noite Tem direto do Mangueirão Tuna Luso Brasileiro E Clube do Remo Aqui Ao vivo Exclusivo Na sua TV Cultura do Pará Pelo APP E pelo portal Cultura Amanhã G1 Aprete transmite a partida Jogada ali com o Yuri Ele ficou reclamando Uma falta A bola não saiu O Paissano tenta Partir por conta Ataque Agora vem falta Do Alan Maia E o Yuri Tank No chão até agora Veja aí o Edinho Tá de pé o Yuri Volta o Paissano O Carlão Lucas Maia Lançamento é feito A frente Veja como passa Na velocidade Chegada do Bruno Limão Dominou Jogou essa bola Pra trás Voltou pro Paissano Carlão Vai sair jogando Com consciência Puxada no contra-ataque Pode levar vantagem O Biel E agora o jogo Está paralisado O Aptro esperou Que o Paissano Tivesse vantagem Na jogada Não teve E a opção Da marcação Da falta Vamos ver Esse primeiro momento Já podia marcar Aí o Biel Não consegue A jogada limpa A falta então Foi marcada Lá atrás E as equipes Não mudaram Até agora 25 minutos De jogo 26 agora No segundo tempo Aí o Nicolas No duelo Ali com o Betão Valeu tudo Braga Olha o Braga Como é eficiente Vem pelo meio Tenta a tabela E o Itan Que fez a proteção Melhor pro João Vieira Paissano já volta Edinho Ele o Nicolas Nicolas sai um pouquinho Da área ali Tá difícil jogar Com o Betão Em cima Aí ele protegeu A falta do Felipe Fraga Wanderson Joga na frente Aparece o Jean Dias Mas como corre o Jean Dias Veja que ele já tá Pelo lado esquerdo Ali pela minha esquerda Gabriel Bispo E o Edilson A direita é Dinho Edilson vai receber Na frente E bem agora De novo o Braga E cartão amarelo Para Gabriel Bispo Cabisa 6 do Paissandu Um jogador que hoje Não rendeu tanto Para o Paissandu Foi o Gabriel Bispo E nesse momento do jogo Valmir 27 minutos Tá na hora Do Paissandu mudar Viu O time tá mostrando Que precisa De mais velocidade Vamos ver aqui O Júnior Dinde Não esquece Daqui a pouquinho Vamos escolher o craque Do jogo Você pode continuar Escolhendo Bota de novo aí O QR Code Para a galera ligar Aliás ligar não Aproximar O celular Da tela Fazer a leitura Tá aí o QR Code Pode votar Fica à vontade Hoje Hoje O troféu É o Baritim Academia Para o craque do jogo Troféu lindo Que você vai ver Daqui a pouquinho Vai votando Deixa aí um pouquinho O código de barra O Saulo tem informação Para a gente Fala aí Saulo Sobre o Gabriel Bispo Que já já vai sair Do jogo Primeiro cartão Dele ainda há pouco E se a Jordana Crumpanze Queria substituição No Paysandu O Hélio vai promover Logo três Daqui a pouco Val Soares Leandro Vilela No lugar do Bispo E também o Robinho Camisa 20 É daqui a pouquinho Três jogadores De meio campo Essa equipe Do Paysandu E aí Quem é o menino De vó Que vai deixar Vovó Gabriel Bispo João Vieira Se arriscaria Agora sim Vamos para a mudança Enquanto nós estamos Vendo o lance Da pedalada Ali do Jean Dias Está na hora Da mudança Vamos ver se a gente Chega lá Na lateral do campo Isso Está aí Leandro Vilela Val Soares E Robinho E ele está saindo Também aqui Está saindo João Vieira E está trocando Todo o meio de campo Robinho No Paysandu Saem João Vieira Biel E também o Gabriel Bispo Para as entradas Do Leandro Vilela Do Val Soares E também do Robinho E aí Trocou todo o meio de campo Jordão Todo o meio de campo Do Paysandu Não é a primeira vez Que ele faz isso Na competição Val Soares Entra para melhorar A saída de bola O Biel Foi muito acionado No primeiro tempo Foi muito bem No jogo Para o Paysandu Mas tem o detalhe Ele sofreu Muitas faltas Também Então para evitar Qualquer tipo de lesão E algo mais sério Com o jogador Entra o Robinho Vamos ver também Já viu Soares Ali com a 10 Está subindo ali A placa Saindo o Júnior Caique entrando Com a 19 Só precisa saber Quem saiu Aí o Caique Com a camisa Número 19 São três mudanças Por enquanto Confirmados Felipe Dindê Saindo para a entrada Do Fabiano E o Águia Vai mexer na bola Ali Vamos ir Vamos lá No Águia Saíram O Dindê 5 O Felipe Fraga 17 E o Vander 23 Para as entradas Do Soares 10 Meia Armador Do Caique 19 Que é um meio Campista Joga de volante E pode ser Mais Adiantado Além do Fabiano Camisa 15 Que é volante Muito bem Então é as três mudanças Na equipe do Águia O Hélio mudou três O Águia também mudou três É A diferença para o Águia De Marabá É que vai subir Mais o time Essas mudanças do Águia Com a entrada do Soares Que ele joga mais aberto É justamente para que o time Pressione mais E vá mais para o ataque Algo que a gente viu bastante Matal e Saldré Fazer No ano de 2023 É aí o escanteio para o Águia Veja aí o Alan Maia Torcedor incentiva Só que ele está aqui Daquele lado do Paissandu Agora Os jogadores reservas Do Paissandu estão ali Mais um jogador Do Paissandu Reserva Tirou o colete Alan Maia Levantou Olha a chegada Do Paissandu Tirando aqui Completa a jogada O Edinho Vai tentar puxar o contra-ataque A bola não chegou No Robinho Fabiano Tocou na bola Vai voltando para a equipe Do Águia Olha o Braga Chutou Não vale Chuta a bola Não vale Ele Esbraveja Estava lá na frente O Felipe Abate a Bel Anula o gol Não valeu Na verdade já havia marcado Antes mesmo De ele ter chutado E o impedimento Marcado E vai saindo A equipe do Paissandu Veja aí O Carlão Já tem Vinícius Leite Do time do Paissandu O Carlão Soares Se aproxima A bola passa Vem para a defesa Davi Cruz Para o Águia Toma chute Para frente Volta aqui Para o Carlão Veja aí O Iritanque Na marcação O Carlão sai Meio que tocado ali O Carlão Meio que empurrado O Paissandu volta Chega a bola Para o lado esquerdo Lucas Maia Boa jogada do Jean Dias Pode até fazer o cruzamento A marcação é feita Em cima dele Chegou Davi Cruz Para fazer a volta Diga lá Saulo Já anota aí No seu smartphone A mesma coisa Serve para a Jordana Sai o Edinho Camisa 18 Para a volta Para a entrada Do Vinícius Leite Camisa 10 10 Vinícius Leite Está aí a placa subindo Vinícius A quarta mudança Do Paissandu Jordana Uma mudança mais técnica O Edinho Que sumiu no primeiro tempo No segundo Também não teve Uma atuação De grande destaque Um jogador Que hoje estava sumido Pela equipe do Paissandu No segundo tempo Inclusive ele E o Jean Dias Que o Jean Dias Teve mais destaque No primeiro tempo No segundo Também não apareceu Vinícius Leite Entra para dar mais qualidade Na equipe do Paissandu Olha o cruzamento Para a área Chegou ali o Betão Tirando A bola podia ser Do Axel Lopes A bola vem de graça Para o Paissandu Arremesso Passamos de 33 A bola vem por baixo O lançamento é feito Na frente Chegou ali o Betão Tirando O Soares faz o domínio O Soares é um jogador Aqui com o Matheus Aqui com o Matheus Nogueira Chuta Chuta essa bola Diga lá Diga lá Saulo Detalhe tático Principalmente para a Jordana Crumpanze Na equipe do Águia Que com a chegada Do Soares Agora ele é o 10 Literalmente Joga centralizado Com a pata canhota E o Ítalo Que fazia essa função Sai do centro E vira um ponta Pelo lado direito Exatamente Foi isso que nós vimos aqui Parazão Bampará Somos todos No mesmo time Alubar Transformando Alumínio Em soluções A bola vem no peito Do Alan Maia Soares Que bom toque Para o Kaique Vem embora Lançamento Pelo lado esquerdo O Braga domina O Alan já passou Pedindo aí Do Braga Segura um pouquinho Alan Maia Toma cruzamento Para a área Vem na primeira trave Valeu a zaga Do Paissandu Tirou Meio que espantado Por ali O Carlão A bola passa Vai para a linha de fundo O Wanderson não achou E o Carlão Espantado A bola veio no pé dele Talvez quisesse dominar E a mudança No Águia de novo Bruno Limão Está saindo É o Bruno Limão Ou é no Paissandu Vamos conferir Por enquanto Só vemos a placa ali No Paissandu Valmir Sai o Edilson Camisa 2 Lateral Titular Para a entrada Do Brian Borges Que é lateral Pela direita Pela esquerda E pode jogar Mais adiantado Pelas pontas Quinta mudança Do Paissandu Aí Com 35 minutos De jogo Aí o Brian Veja aí no detalhe Alan Maia Para o levantamento Na grande área Está 1x1 Jogo nervoso Tenso É decisão É jogo da ida Cruzamento na área Vem a zaga Do Paissandu Tirando Bola volta Volta aqui Para o lado esquerdo Aparece Aqui o Soares O recuo lá Do meio da rua O lance aqui Do Bruno Limão Sai do Nicolas Aí o Bruno Não deu para o Soares Nicolas também não pegou Se antecipou o Betão No duelo Vai dando o Betão Aqui o Alan Maia Vem por dentro Bola bateu na canela Do Wanderson E o Iritank Deu aquela empurrada No Wanderson Ficou tenso Mas está faltando Mais qualidade aí Já já Jordana fala O Saulo tem outra informação Fala Saulo Da última substituição Da partida Sai O Ítalo Não sairia O Ítalo Camisa 21 Mudaram aqui Em cima da hora Agora Quem vai embora É o Iritank Camisa 9 Centrovante Desgaste muscular Talvez na virilha Para a chegada Do Elielton Camisa 7 Jogador de velocidade Que inclusive Também passou Pelo Paissandu Na temporada 2019 Foi companheiro Do próprio Nicolas Valmir Sobre as duas mudanças O Brian Borges Na equipe do Paissandu Ele entra Para oxigenar Mais a equipe E dá mais opção Na jogada De linha de fundo O Elielton Na equipe do Águia de Marabá Como o Saulo falou Não é um jogador De boa tomada De decisão Mas um jogador De mais velocidade A gente já está vendo O Paissandu Também começar a explorar Mais a linha alta Dentro do jogo Como vem fazendo Talvez Num erro de cobertura O Elielton Consiga Ter essa velocidade Justamente Para apoiar mais O Braga Que é o jogador Que fica esperando O Paissandu Vem saindo Vanderson Aqui pelo lado direito Bola do Águia Chegamos a 38 Olha o recuo Meio complicado Corre atrás da bola Vinícius Leite Olha a indecisão Vinícius brigou Pela bola Espirrou Voltou aqui Para o Kaique O Soares no chão Consegue fazer o toque Aliás Era o Fabiano Soares agora O lançamento é feito Na frente Para o Ítalo Voltou no terreno Ameaçou Trouxe para a perna esquerda Outra vez O levantamento Soares Ajeitou Tudo limpo Diz a arbitragem Tá limpo Então vem Robinho O Kaique Vem na marcação Desesperado ali Para fazer a marcação Achou Jean Dias Por dentro Vem pelo meio Faz o passe A bola voltou De graça para o Paissandu Chegou na frente Vinícius Leite A batida Defendeu o goleiro Chance clara Para o Paissandu Com o Vinícius Leite Foi meio que desplicente Na bola Veja aí O Vinícius pega Bate com a perna esquerda Bateu por baixo Bateu nas pernas Do Axel Lopes Essa visão aqui Por baixo Você vê de novo E o Paissandu insiste 39 Val Soares Outra vez o lançamento Na frente Para o Vinícius Sai da marcação Não bateu Agora sim Toque de calcariar Para trás Cruzamento do Robinho Voltou para o Vinícius E emendou Para a Zamba Para a Zamba Somos todos Do mesmo time VGA Casa e Construção 25 anos Pode confiar O gol mais aberto Agora Algumas mudanças De lado a lado E a tentativa Ninguém quer sair Com o empate Pelo que a gente Está percebendo Ali Levou Ali o Betão A mão No posterior da coxa Mas eu dizia Jordano As equipes Estão jogando Para ganhar Exatamente O jogo ficou Mais aberto Mais ofensivo As mudanças Fizeram muito bem Para as duas equipes O Soares Entrou muito bem No jogo Pelo Águia de Marabá Coisa que o Ítalo Não fez E já do lado Do Paissandu Vinícius Leite Já apareceu Muito mais Do que o Edinho No primeiro tempo Vamos para a reposição De bola São 40 minutos Ainda A gente fala ainda Porque a gente sabe Que vai ter Uma generosa Um generoso Acréscimo A bola de novo Ali o Axel Lopes Chega na direita Para o Ítalo Antecipação Do Paissandu Boa bola Para o Vinícius Robinho Joga essa bola Atrás Jean Dias Vai mandar Daí Mandou A bola Vai espirrando Chegou Primeira zaga Volta a bola Para o Robinho Tenta servir Na frente Era procurando O Nicolas A bola foi desviada E veio fácil Para o goleiro Axel Lopes Para a Zambampará Somos todos Do mesmo time Equatorial Energia Pelo futuro Todo dia Aí o Kaique O Kaique Meio complicado Aqui Agora voltou Para o Soares Sai do Leandro Vilena Já droga Pelo lado esquerdo Alamaya O Elialto Disparou A bola vem No meio Na chegada Aqui para o Braga Mandou Colocado Desviou Voltou O Elialto Emendou Passa Muito perto Essa bola Elialto Quase Quase Elialto Marca o segundo Veja aí Na jogada Do Braga Ele faz a batida Bate no Carlão Volta Quicou Elialto Na frente Com a perna esquerda Fechou por ali O Matheus Nogueira A bola passou Muito perto Val Soares Veja a bola longa Para o Nicolas Faz a proteção Se enroscou Foi para o chão Pede a falta Arbitragem Paralisa E marca Vamos chegando A 42 Veja aí O Robinho Com o Val Soares Brian Val de novo Jean O Águia está todo atrás Lá vem o Robinho Segura um pouquinho Voltou para o Val Soares Para o Robinho Abertura para a direita Brian Robinho Deu de graça Essa bola Fabiano domina Davi amarelo Amarelo Para o Vanderson Para a Zamba Pará Somos todos Do mesmo time Você quer moda Eletro Informática Celulares E muito mais Com preços imbatíveis Vem para o Magazão Que você tem Daqui a pouco Vamos escolher O craque do jogo Daqui a pouco Troféu Craque do jogo Você nos ajuda Vamos colocar de novo O QR Code Na tela Para o torcedor Ficar O nosso amigo Telespectador Ficar ligado E votar Outra mudança Né Saulo Antes da mudança Anote aí o segundo Cartão amarelo Do Vanderson Na fase final Do campeonato E agora sim A substituição Derradeira Já diriam Os mais antigos No Águia Saiu 21 Ítalo Entra o Gleidson 18 Que também Joga aberto Ali no momento ofensivo Vamos ver aqui O Betão Joga a match na frente Antecipação do Brian Tentativa de saída Do Paissandu E a nova falta Aqui pelo campo De defesa Aí o recuo de bola Do Carlão 39 Quase 40 Chute pra frente Cicou a bola Não chegou no Nicolas Deu certo ali Para o Elianton Daí na briga ali Com o Vanderson Aí o Brian Vai tentar Na velocidade O Brian O Gian Dias Tá aberto aqui Pelo lado direito Ameaçou fazer Um toque de calcanhar O Águia Então recua Robinho Gian Robinho de novo Aí o Kaique Na marcação Vamos ver aqui O Robinho Deu ali aquela pedala Aliás Quem tá ali O Val Soares Diga lá Mais 4 minutos E se você quiser Saber as programações De Paissandu e Águia Até o segundo jogo É só me acionar Daqui a pouquinho É porque agora Que o bicho tá pegando Vamos até escolher O craque do jogo Que eu acho Que hoje Não tá fácil não Vamos lá Jordana Quem é um craque Do jogo Pra você Craque do jogo Pra mim Vai ser o Biel O Biel Foi um jogador De mais movimentação Um jogador Que realmente Fez a diferença Pra equipe Do Paissandu No entanto Que no segundo tempo Agora nas substituições Entrou o Robinho E o Paissandu Perdeu em criatividade Com a entrada dele Então o Biel Pra mim Craque do jogo Da partida Com uma menção honrosa Ao Braga Do Águia de Marabá O jogador Mais acionado Do Águia O jogador Que mostrou Mais repertório Pela equipe Também Além da velocidade Aquele jogador Que tá sempre Sendo acionado Pela equipe Com o Responde Quatro minutos Aí a placa subindo Saulo já havia antecipado Pra mim Jean Dias Craque do jogo Pela movimentação Pelo que ele fez A bola dele não entrou Deu algumas assistências Não foi feliz Mas gostei da movimentação Ouvi aqui o Elielto Lá vai ele Na velocidade Saiu de lá de trás Tá ele e o Carlão Saulo Zaire Pra você Quem é o craque do jogo Desde o primeiro tempo E desde o início Do campeonato Jean Dias Chama a minha atenção E isso aconteceu Novamente hoje Aqui no Zinho Oliveira Por mim Jean Dias Craque do jogo Acerto Jean Dias O dois votos Pro Jean Dias Um pro Biel Deixa eu ver se a produção Me avisa aí Quem é o do internauta Tá aqui O craque do jogo O internauta É o Biel Com 34% dos votos Como o nosso torcedor É o soberano Não é isso? É isso diretor? Vai o craque do jogo Aí do nosso Internauta A telespectador Biel Craque do jogo Escolhido aqui O Nicolas não deu E agora falta E mais um amarelo Só que agora é pro Carlão Bonito Paysandu de amarelo Levandas Carlão A zaga inteira O Gabriel Bispo E o João Vieira Que já saíram E o Nicolas Que tá em campo Enquanto você vê O lance ali Em cima do Soares Soares deu o bote A pegar na frente E o cartão amarelo Foi dado Veja aí E rápido Soares E bem aplicado O cartão amarelo Em cima ali do Carlão São 47 Aí o Val Volta o Águia Tenta pressionar No final Do lado direito A jogada Do Gleidson Vem tocando a bola A equipe do Águia A bola podia passar Pelo Kaique Vem por Betão Na defesa 47 e meio Aí o Alamaya Faz o lançamento A bola ficou com o Braia Ele perdeu essa bola Mas recuperou a tempo Pode ser o último ataque ali Ou o penúltimo Vem o Val Soares Fez a proteção Kaique encosta Sai a bola Bola do Paissanu Com arremesso Na defesa Vem Vanderson Quer dar a programação aí Saulo Rapidinho Bora lá Sobre o Paissan Duque Permanece aqui em Marabá Treina Aqui no Zinho Oliveira Faz mais um regenerativo Em seguida Viaja pra Belém E na sexta-feira Fecha sua preparação Pela parte da tarde O Águia Amanhã se representa A tarde Aqui mesmo em Marabá Na sexta-feira Treina de manhã Em solo marabaense Em seguida Aviona Voa com destino A classificação Serávame Contra o Paissan Duque No próximo sábado Claro Com ampla transmissão Da cultura Robinho Pro Vinícius Leite Chuveirou essa bola Pro Nicolás Primeiro vem a zaga Cortando Vai acabar o jogo Quarenta e oito e meio Jean Dias Domina a bola Vem pra cima Vai na linha de fundo Deixou pra trás O Fabiano O Jean Dias Tá sozinho Enganou de novo Voltou Não tem ninguém pra ajudar Ele foi empurrado E ganha uma falta Tá lá pelo lado direito O Alan Maia Diz que não Que não fez falta E a falta Tá marcada Neste momento Silêncio No estádiozinho Oliveiro Ou pelo menos Pela redução de ruído Enquanto você vê o lance De novo O Alan Maia Não chega pra lá Acho até que o Jean Dias Deu uma valorizada Mas acho que foi falta Ele chega forte No Jean Dias E pode ser o último lance Do jogo São quarenta e nove e quinze Já Aí o Robinho Toma distância São dois na barreira Um a um Pra Agui Passando o jogo Da ida De uma das semifinais Amanhã Oito da noite Tem tudo em Remo No Mangueirão Transmissão ao vivo Exclusivo Na bola Robinho Na segunda Trava escorada Vai ficar com o Agui Acaba o jogo Levanta o braço Ramon Abate Abel E determina Fim de jogo Em Barabá Um pro Águia Um pro País Anu Voltamos já Para Zamba Pará Somos todos Do mesmo time Pronto você O nosso convidado Amanhã Nesse mesmo horário Oito horas da noite Tem tudo em Remo No estádio Mangueirão Que tal o jogo Que tal esse um a um Pra envergadura Pro caráter do jogo Jogo de ida De uma das semifinais Do campeonato paraense Do Parazamba Pará 2024 Jordana Olha Valmir A gente esperava muito Desse jogo Mas no primeiro tempo Não entregou nada As duas equipes O País Anu Não conseguiu ser efetivo O Águia de Marabá Não conseguiu fazer A construção Das suas jogadas Foram poucos Os jogadores Que se destacaram No segundo tempo As equipes Vieram jogando Mais aberto Mais ofensivas Conseguiram o gol No momento que o País Anu Consegue o gol O Águia tem uma reação Muito rápida Dentro de campo Um segundo tempo Que mostraram Mais repertório Mais qualidade técnica Ambas as equipes As substituições Fizeram efeito Então é algo Para os dois técnicos Avaliarem No jogo de volta Um a um Acaba levando o jogo Para a decisão Dentro do Bampará Curuzu Então é um jogo De volta Que vai ser Muito difícil Para as duas equipes É pouco tempo Para elas se prepararem Para esse jogo Dois dias Praticamente Um jogo O Axel O Axel Spalma Ele estava Muito bem Posicionado Consegue fazer O gol Do País Anu Justo Para a partida Que ele fez No primeiro tempo Foi o jogador De mais movimentação Da equipe Do Papão E logo em seguida O empate Do Águia Essa cabeçada Do Yuri Tanque No levantamento Do Vander Foi logo em seguida Um minuto depois Logo em seguida Uma reação espetacular Do Águia de Marabá Dentro de campo O Vander conseguiu O cruzamento Que é característico dele A gente falou isso Durante o primeiro tempo Quando ele consegue Encaixar esse cruzamento É algo que é muito Proveitoso Para a equipe Do Águia de Marabá O Yuri Tanque Também conseguiu Se antecipar E saiu da marcação Então O Yuri Tanque Conseguiu a efetividade Fez o gol Para o Águia de Marabá Está na hora Do Saulo Zaire Fala Saulo Começando aqui Com o Betão O capitão e zagueiro Do Águia de Marabá Faltou alguma coisa Hoje Betão O time Deixou tudo O que foi possível Aqui nesse primeiro jogo Boa noite Eu acho que a gente Fez um bom jogo Não era o que a gente Queria né Sair com a vitória Eu acho que foi um jogo Muito aberto De chances Para as duas equipes Eu acho que Duas equipes Que gostam de jogar Para frente Então o jogo Ficou bastante aberto Eu acho que Pelo que a gente Produziu hoje O Pai Sandu Produziu O empate Foi bom também Então tem a decisão Sábado agora A gente sabe Que vai ser difícil A casa lotada O estádio lotado Do Pai Sandu Mas a gente Vai estar bem preparado Para que a gente Passe conseguir A nossa classificação Para a final Por tudo isso Que você falou O Pai Sandu Tem alguma vantagem Para esse segundo jogo Cara Eu acho que Quando joga Adiante do torcedor É O incentivo a mais Mas A gente tem uma grande equipe A gente já demonstrou isso Durante a competição A reação que a gente teve A gente estava lá No fundo do poço E do nada A gente Do nada não Com muito trabalho A gente conseguiu chegar Até essa semifinal É Enfrentamos uma grande equipe Mas eu acho que está em aberto A gente fazia um grande jogo lá Com personalidade Tem grandes jogadores aqui Acostumados a jogar jogo grande Então a gente vai para Para duelar E com fé em Deus A gente conseguiu A nossa classificação Aí Betão O capitão e zagueiro do Águia Conosco já já Tem o craque do jogo Bora em time Valmir Rodrigues É isso aí O Betão O jogador importante Da equipe do Águia É um jogador que é líder Capitão E hoje travou um duelo Com o Nicolas E eu acho que ele Saiu vencedor né Olha eu achei que Acabar saindo um expulso Desse duelo viu Porque eles acabaram ficando Bastante chateados No jogo né Acabou saindo uma briga O árbitro conseguiu Resolver na conversa Mas o Betão É um jogador que Para a equipe do Águia De Marabá É um zagueiro de más Em posição física Mas um zagueiro Que também consegue Fazer a antecipação E um zagueiro Que normalmente Sempre ganha No duelo do um contra um É um jogador de segurança Na linha defensiva Do Águia de Marabá E hoje também Teve essa postura Dentro de campo Saulo Zaire Com o troféu Craque do jogo Bora em time Pois é Tocumbi é o craque do jogo Ao todo o primeiro gol Da partida Agora antes de te entregar O troféu Biel O teu segundo Diga-se de passagem Por que o primeiro tempo Foi tão diferente do segundo O primeiro muito pegado E o segundo mais jogado Boa noite Então como é uma Uma semifinal De campeonato Primeiro tempo ali Eu senti que foi um jogo Um pouco mais estudado Das ambas as partes Para ver como é que o time O outro time ia se portar Então foi um jogo Mais estudado ali O segundo tempo Fluiu mais as coisas A gente conseguiu Fazer o segundo tempo melhor Mas foi só uma primeira parte De uma decisão Agora temos o jogo Lá em casa Vamos fazer tudo Para ir para essa final No jogo da volta Contra o Bragantino Pelas quartas de final Biel Craque do jogo Jogo de ida Da semifinal Águia e Paissandu Biel Craque do jogo Parabéns Segundo troféu Craque do jogo Boritim Está virando moda Muito obrigado É que nem eu falo Eu sempre penso No coletivo No Paissandu Primeiramente Fico feliz pelo troféu Mas o que importa É a classificação Domingo Lá com o nosso torcedor Então muito obrigado Pelo troféu E vamos por mais Só para fechar contigo Já dá para ser titular Jogar 90 minutos Essas coisas aí Vocês perguntam Tem que falar com o homem Tem que falar com o homem Eu estou fazendo a minha parte Graças a Deus Por ir bem nesse jogo novamente Mas essas coisas aí Eu não me meto Fico fazendo a minha parte Dentro de campo E é só o que me resta Aí agradecendo ao craque do jogo Boritim Biel Detalhe é o seguinte Sobre o homem Falar com o homem O Hélio dos Anjos Ao final da partida Se dirigiu a arbitragem E educadamente Até de modo risônio Conversou com o quarteto Ou seja Sem nenhuma alteração Hoje Entre Hélio dos Anjos Técnico do Paissandu E a arbitragem FIFA Deste primeiro confronto Entre Águia e Paissandu Aqui no Zinho Oliveira Seu Valmir Rodrigues Obrigado Saulo Zaire Obrigado a todos Bom retorno para você Para Belém do Pará Você que está quase prefeito Da cidade de Maravá Vamos ficar por aqui E o Águia vai para a sua Quinta partida invicta Quatro partidas sem perder Agora cinco partidas Partidas invictas Não perdeu hoje Para a equipe do Paissandu E o Paissandu invicto Na competição No Campeonato Paraense Em dois mil e vinte e quatro Amanhã o nosso convite Para Turaluso Brasileira E Clube do Remo Oito da noite Direto do Mangueirão Ficamos por aqui Parazão Bampará Somos todos do mesmo time Parazão Bampará Para dois mil e vinte e quatro Apoio PGA Alubar Equatorial Atacadão Magazã E Governo do Pará Realização Cultura Rede de Comunicação Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio No estúdio Para levar o melhor Do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol Paraense Para os quatro cantos Do Pará Para o Brasil E para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade Transmissão de excelência O melhor do futebol Paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense Que gosta de futebol Festival de sandálias De borracha Magazã Os preços Estão imperdíveis Sandálias femininas Masculinas E infantis É só procurar As etiquetas Amarelas E aproveitaram E aproveitaram